E aí, meus loucones, loucones, desde o Brasil, grande mestre selfie. Estamos aqui, posso te dar uma dica? Vira o bonazinho pra trás, pra gente ganhar uns 10 anos a menos. É que a gente tem que estar jovem hoje, né? Porque eles são jovens, né? Eles tem 10 anos a menos que a gente? Pronto, agora a gente tá de igual pra igual. Agora tamo. De igual pra igual. O Matheus só vai ter que deixar crescer o bigodão aí. Matheus e Luara! Oi! E aí? E aí, gente? Tranquilo. Luara já veio aqui, né? Sim. O Matheus é a primeira vez. Primeira vez, né? Primeiro podcast. Primeiro podcast. Seu primeiro podcast hoje? Primeiro podcast. E o da Luara é o segundo ou você já foi em outros depois daqui? Já foi. Tem outros. Tá desenrolada. É, na verdade é assim. Eu fui no da Tatá. Ah, o da Tatá. Pode delas. Logo no começo. O que foi mais que teve, mãe? Não lembra. Acho que não, né? Você foge de muitos. Ah, você foge. Então eu posso ficar honrado de ter você aqui hoje. Foge cast. Eu sou essa. Foge cast? Por que você foge? Porque... Porque me cancelam aquela coisa. É. Um detalhezinho bobo. É, porque eu tava passando por uma fase que a exposição, assim, ao vivo, ela me deixava um pouco assustada. Entendi. Mas não porque eu não me sinto segura pra falar sobre mim e tal, tipo, falar sobre minha vida. Mas porque a gente tava passando por uma fase da internet onde ela tava muito crítica com coisas... Sabe? Enfim. Ainda tá, né? Há dois anos atrás, quando você veio aqui, vai completar dois anos. Uhum. O que você acha, assim, que mudou? Então, na verdade, acho que mudou tudo e mudou pra melhor. Porque eu vivi muitas experiências durante esse tempo que me fizeram aprender muito sobre minha carreira, sobre o meu futuro, sobre minha vida pessoal, minha vida amorosa. Eu tava solteira, tava com muito menos experiência. E, assim, ainda tem muito pra aprender, né? Mas, assim, eu não imaginei que eu ia viver tanto nesse meio tempo, assim. Uhum. Porque, enfim, gravei filme, lancei o meu livro, mais um livro, né? Porque eu tenho dois. Enfim, tem várias coisas. Lancei um monte de produto, teve um projeto. Subiu mais milhões no TikTok. Muitos milhões de seguidores lá. Gravei com a Anitta. Gravou com a Anitta, com o Jason Derulo. Com o Jason Derulo. É, eu quero saber essas histórias de Anitta e Jason Derulo aí também. Você colou com ela nessa trip? Eu colei no Jason Derulo e na da Anitta uma vez, né? Teve duas, eu colei uma vez também. Tipo, parça, colei no Jason lá. Mas qual que foi o rolê com o Jason Derulo? Então, foi assim. Eu fui pra Los Angeles pra gravar com a Anitta na house do TikTok, né? Aham. Até aí, eu já estava realizadíssima, né? Porque eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que a Anitta e o TikTok me convidaram pra uma house. E eu fiquei muito feliz porque eu amo muito a Anitta, admiro muito ela. E o projeto estava incrível também. E eu estava em Los Angeles, né? Eu falei, só que eu ainda não podia falar que projeto que era, enfim. Não podia contar que era pra isso. É, eu fui literalmente pra ficar dois dias. A gente ficou de um dia pro outro só, literalmente, pra ir na Anitta. Porque logo depois eu ia gravar o filme. Aham. Então, de lá, do aeroporto, voltando de Los Angeles, eu fui direto pras gravações do filme. Foi super corrido. Mas aí, o Jason Derulo mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu estava em Los Angeles. Aí, na hora que eu... DM? Na DM? É. Ele, are you in LA? Aí, eu... Meu Deus. Travou. Do nada. Morri. Eu falei, não, não acredito, gente, não acredito. É fake, é um fake. Não, é, pois é. E eu já acompanhava ele no TikTok, ele é super TikToker, né? Ele grava com vários. E aí, ele perguntou se eu estava lá em Los Angeles. Eu falei, eu estou, mas eu vou embora. E aí, não deu pra gravar com ele. Só que aí, depois, quando eu já tinha voltado pro Brasil, estava no processo de gravar o filme, ele perguntou se eu ia voltar, alguma coisa. E aí, eu falei, não, eu pretendo voltar em agosto pra um projeto e tudo mais. Aí, surgiu isso da Anitta. Então, tipo, foi tudo calhando, assim, pra dar certo. Uhum. E aí, ele falou que estava com um projeto e ele apresentou o projeto pra gente, que era pra lançar a nova música dele. E aí, ele colocou lá vários tiktokers que iam estar, pessoas até, tipo, que eu admiro muito também. Do mundo inteiro ou só dos Estados Unidos? A galera que ele chamou. Não, tinha... Tinham alguns latinos também. Acho que tinha... Mexicano. Mexicano também. Tinha... Cada vez. Tinha alemão. Alemão. Alemões? Alemão. Alemães. Alemães. São alemães, papaias. Da Alemanha. Da Alemanha. Da Alemanha. Uma galera da Alemanha, né? Melhor. Melhor. Galeria do 7 a 1 lá. Pessoal do 7. É, o 7 a 1. Enfim. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser a brasileira, né, que ia estar no evento, eu falei, gente, não creio. Só que calhou do evento ser durante as gravações do filme. Porque a gente também ia gravar o filme lá nos Estados Unidos, né, gente? Era tipo um ou outro que você tinha que escolher, assim? Então, aí eu falei, será que tem como, assim, a possibilidade de vocês mudarem a data do filme pra eu conseguir ir nos dois? E aí, eles conseguiram adiar um dia. Porque o evento do Jason Derulo eram quatro dias. Aí, eu fui em dois. Aí, os outros dois eu não fui. Mas assim, só de eu ter ido lá falar, oi, Jason, tchau, já foi incrível. E ele é legal. Como que é? Trocar ideia com um cantor pop internacional de anos. Eu ouvia ele quando eu tinha 15 anos de idade. É um cara que estoura muito mais de 10 anos. É um cara gigante, mano. Não dá pra explicar. Como que é a vibe? Mas é da hora, assim? A vibe é mais. Hey, Jason. Como que se fala? Travei. 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 Travei o quê? Essa é a vibe. A vibe foi, meu Deus, eu tô na frente do Jason Derulo e eu pedi pra gravar. Desenrola, bate, joga de ladinho com ele. Você que sugeriu pra ele pra gravar isso? Eu falei. E ele, quando eu vi a primeira vez, assim, qual a reação? Não, ele falou, ah, é legal, vamos fazer. Aí, eu falei, é muito fácil, enfim. Aí, ele aprendeu ali na hora. E aí, a gente gravou, né? Ah, gente, é o Jason Derulo. Ele mandou o passinho ali. E aí, a gente gravou a música da... A coreografia da nova música dele, que era o lançamento do evento, né? E aí, eu aprendi a coreografia ao contrário. Na hora de gravar, eu descobri que ele fazia pro outro lado. Aí, a gente tava passando, né, a coreografia só pra... Antes de gravar. Aí, ele indo um pro lado, eu indo pro outro e eu... Ai, meu Deus do céu. Eu preciso mudar de lado e eu preciso entender que eu tô do lado do Jason Derulo. Sabe? Então, foi muito nervosismo. E quem errava mais? Você ou ele? Pior que ele errou bastante. Tô de prova, viu? O Jason que tava nervoso de estar com você. Óbvio. Ele falou, tô com a maior do Brasil aqui. Eu que tô errando aqui. Ah, até parece. Não, aí ele mandou DM. O Jason... Tenho certeza que quem saiu mais gando ali foi o Jason Derulo. Ele tava tenso com isso. Ele tava tenso. Ele ficou falando depois sobre isso, eu acho. Ó, tem uma galera... Cadê? A galera conhece vocês bastante aqui, né? De ver sua... Mandaram aqui. Matheus, nervoso, tão fofinho. Mandou a Lorena. Você tá nervoso? A galera consegue identificar o seu nervosismo? Não, não tô... Não? Tá tranquilo? Fazer uma pergunta pra você se soltar já, então. Faz uma forte. Uma forte. Uma forte? Tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. Aquela naturalidade de quem? Já não sabe qual é a pergunta que eu vou fazer. Não sei, viu? Não sei. O que te encantou na Luara? Por que você se apaixonou por essa mulher? Diga pra gente. Calma aí, o texto decorado. Olhando no olho, olhando no olho. Olhando no olho. Não faz esse sorrisinho, não. Ixi, tá tudo propício aqui, hein? O climinha. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Então, não foi difícil, gente. Só... Era pra ser, entendeu? A gente se conectou muito bem. E... Eu passei a morar com ela, praticamente. E isso só foi melhorando, sabe? Tipo... Em vez de a nossa convivência ser chata e essas coisas acontecerem mais brigas... Sim. A gente é o contrário. Só foi fortalecendo. E vocês não ligam pra comentário e tal? Porque se vocês forem ler, né? Até mesmo essa comparação com relacionamentos anteriores, né? A galera compara, né? E fala muito, eu acho, né? E acho que se vocês fossem ligar pra opinião alheia, vocês não estariam juntos. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que fortaleceu a gente. É... Porque logo no começo, quando eu ainda não namorava o Matheus, tava só ficando com ele. Ele sofreu muito hate, porque eu tava numa época que eu tava sofrendo muito hate. E aí, as pessoas faziam tipo um triângulo, assim. Elas pulavam de mim pra minha mãe, da minha mãe pro Matheus. E ficava intercalando. Tipo... E aí, quando não tinha mais o que falar de mim, falava dela, falava do Matheus. E aí, como eu tava me abrindo a me relacionar com uma pessoa, e a gente tava gostando de se conhecer. A gente tava num momento, querendo ou não, delicado. Porque ele, tipo assim, sofreu um baque, assim, de hate, de visibilidade que ele não tava acostumado. Então, eu fiquei com muito medo dele pular fora. Falar tipo, ai, essa menina é problema. Vou ver que o povo me enchei no saco. Sabe? Mas em nenhum momento ele soltou minha mão. Não. Então, acho que isso fez com que a gente percebesse que a nossa conexão era muito mais forte do que isso. E vocês ficaram fortes juntos, né? Sim, com certeza. A gente fala, tipo, que o hate também serviu muito pra mostrar como a gente se ama. Porque, por mais que ele estivesse sofrendo tudo aquilo, ele não queria deixar de estar comigo. Uhum. Gente, muito fofinhos. Até não vou querer namorar. Eu tô apaixonado. Até que pensei. É o primeiro namoro? É o meu primeiro namoro. Eu nunca namorei na vida. Mas agora eu tô até... Vou refletir isso no caso. Não, então vamos fazer mais vídeos de relacionamento, né? Que o povo... Vamos. A gente quer abordar esse assunto. Sim. Às vezes a gente posta nos stories e tudo mais. Mas a gente... Falta um pouco no conteúdo em si, nos vídeos, né? Uhum. A gente quer. A galera quer esse recorte, né? Sim. E como que é pra vocês jovens, né? Com 17 anos, ter a vida amorosa de vocês exposta, consequentemente, pelo que vocês são, né? Como que é pra vocês lidar com isso, assim? A galera... Tudo que vocês fazem tem um palpite, né? Tem um pitaco. É um relacionamento... Não é um relacionamento a dois, né? É um relacionamento a 22 milhões de seguidores, né? Sim. Mas eu acho que... Isso não é só com relacionamento, né? Com tudo. Se eu vou ir jogar bola ou se eu vou ir assistir TV, tem isso. Tem as críticas, tem os comentários. Então, a gente tem que saber lidar com tudo. E isso não é diferente, né? Cabeça boa. Você comentou, né? Que você passou por uma fase que era muito hateada e tal, o relacionamento de vocês. Eu acompanho, assim, um pouco de longe há um tempo e eu nunca... Você falando agora, eu não entendo. Por que que você toma hate, assim? Porque você é uma pessoa que... Tudo que eu já vi, assim... Uma pergunta. Você fala muito bem. Eu também te pergunto. Pô, você consegue deixar claras as coisas. Você manda bem no que você faz. Você ajuda muita gente. Mas por que que tem hate? Eu acho que... Ai, você fez uma pergunta muito difícil. Não, mas assim, o tipo de comentário, assim... Você vê que é uma... Então, é uma coisa muito superficial. Tá. E também muita mentira. A maioria dos hates que eu sofri não foram verdadeiros. É... Foram fake news. Que se espalharam e que polemizaram. E assim... Teve uma fase que era só isso, né? Na verdade. Teve uma fase que foi muito difícil porque eu não podia respirar, gente. Que o povo já interpretava tudo errado. E... É umas coisas muito que você fica... Ai, gente, jura? Sabe? Não teve uma fase assim na internet que o povo pegava no pé? Rapaz, tem até hoje. Acredita? Tem. Tem. Tem cada vez pior. Tem cada vez só piora. Mas eu acho que teve uma fase que... Que eu acho que até os influenciadores sabiam lidar menos com isso. Então, por a gente ter tido uma visibilidade muito grande no TikTok, é... Tudo que a gente postava era motivo. Então, pra criticar o relacionamento, a forma que a gente desenvolveu isso. A forma que a gente expôs. Tudo era motivo pra criticar. Tipo assim... Se a gente postasse um stories... Vai, dando um exemplo idiota. Tipo, postei um stories meia-noite. Ai, mas tem crianças que acompanham vocês. Vocês não podem postar meia-noite porque é tarde. E você vai estar influenciando crianças... É mais ou menos isso. É tipo assim. Sério? É nesse nível. E aí, tipo... A gente começou a perceber que não adianta a gente se justificar. Não adianta a gente tentar se explicar. Porque realmente é a opinião das pessoas baseado naquilo que não é verdade. Então, elas tiram essas conclusões. E basta a gente continuar sendo o que a gente já é. E tentar mostrar pras pessoas ao longo do tempo que a gente não é aquilo que dizem que a gente é. Então, o meu cancelamento começou, na verdade, na pandemia. Quando a gente tava em fase de quarentena. Que a gente até conversou sobre isso no outro podcast. E foi aí que o povo começou a pegar no meu pé. Porque eu fui fazer um trabalho numa casa que tava do lado da minha, assim, tipo... Cinco minutos. E nessa época a gente já podia sair pra trabalhar. Já podia ir no mercado, fazer essas coisas assim. Só que eu não tava saindo. Tipo, eu só aceitei fazer esse trabalho porque eu tava meses sem sair de casa. Meses sem fazer nada. E aí eu falei, poxa, uma oportunidade legal. É com... A gente tinha feito o teste e tudo mais. E aí eu fui fazer o trabalho, tipo, com seis pessoas. E... Se eu fosse no mercado, eu com certeza ia encontrar mais de seis pessoas. E eu tava só fazendo o meu trabalho. Você virou alvo ali, né? E aí foi... Fuzuei, assim. E aí foi uma fase que, tipo, eu me arrependi na hora. Eu falei, nossa, mas eu não deveria ter ido. Eu deveria estar quieta no meu canto. Porque muito famoso tem aquela... Aquele estereótipo, assim, famoso gosta de aparecer. E eu não sou esse tipo de pessoa. Tipo, eu gosto de trabalhar com isso. Eu amo fazer isso. Mas eu não gosto muito dos holofotes em cima de mim, assim. E isso é zero comum. Tipo, tanto que eu sou taxada, assim. Ai, de mimada, se acha, tal. Esse é o hate, né? Uhum. Assim. Ai, porque essa menina tem tudo o que ela quer. Porque ela é muito... Fresca e tudo mais. Mas quem fala isso não tem o menor conhecimento de quem eu sou. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Eu, na escola, gente, eu ia de cabeça baixa. Porque eu tinha vergonha. Porque eu já gravava pro YouTube e tal. Desde criança eu tento investir nessa profissão. Mas também porque era algo que eu gostava muito. E eu sempre fui muito envergonhada. Então, assim, eu me sinto... Tipo, zero confortável quando alguém fala tipo... Ai, rainha do TikTok, não sei o que. Sabe? Porque eu não me sinto assim. Tipo, nunca me senti. Você não se colocou naquele lugar que te chamas e falaram... Não, nunca me coloquei nesse lugar. Tipo, eu... Sabe? Seria... Por muito menos as pessoas ficam... Não, porque eu sou. Porque já... Sabe? Eu não sou assim. Então... E aí as pessoas tem mania de achar que assim... Ai, ela tem 15 milhões. Porque ela se acha, tá top. Mas não é assim, né? Não, só isso. Eu tô de prova. Sua humildade, eu... É absurdo. É absurdo. Vocês acham que tem a ver com a idade de vocês também? Porque eu acho que é uma coisa que... É muito novo pras pessoas. E assusta um pouco de... Meu, como assim? Ela tem 17 anos e já tem não sei quantos milhões. E eu tô aqui fazendo tal coisa. Ou eu tô querendo isso e vou demorar não sei quantos anos pra chegar. Não tem um pouco disso também? Das pessoas não entenderam? Mas também muitas pessoas são da nossa idade também, né? Sim. Ah, do próprio... É, do hate, a maioria. A famosa inveja, né? A galera que hateia é mais a galera da idade de vocês. E tem... Também tem tipo... Tem uma geração de pais que hateiam? Ou é só essa galera? Não, não. Os pais amam, inclusive. Os adultos são os que têm os comentários mais legais, assim. É porque o pai olha e fala, porra, meu filho é um merda xingando a Luara e a Luara lá empreendendo. É que os pais estão trabalhando, né? Na verdade. Perder tempo ali pra xingar. Tá ali você fazendo um negócio dela de boa, vai parar lá pra xingar? Na verdade, depende. Tipo assim... Pais, de maneira geral, eu recebo um feedback de pessoas que me acompanham muito legal. Porque eu tô tendo um público mais velho agora e eu tô gostando muito do feedback porque geralmente as pessoas são mais críticas pra seguir quando elas têm uma vida muito ocupada, sabe? E aí, às vezes, a pessoa chega em mim e fala, nossa, eu chego do trabalho, vou ver seus stories, eu acompanho. E antes, quando eu fazia um conteúdo quando eu era menor, eu não tinha tanto essa projeção. Então, tô gostando muito de mudar, assim, eu gosto muito de trabalhar com todos os públicos e eu quero continuar trabalhando com todos os públicos. Mas, geralmente, se tem hate de adulto, é pessoa que vai criticar minha trajetória de trabalho, assim. Que é aquilo lá que você falou, de comparar e tudo mais. Eu acho que cada um tem sua história, cada um escolheu o que quer fazer e... Eu acho que a gente tem que respeitar todas as profissões, assim. E eles querem achar um ponto fraco de vocês sempre pra tentar fazer vocês falarem algo sobre, né? Você toma as dores dela, às vezes, tipo... Ou nos bastidores, ou na rede social. Você não é o cara que vai pra rede social falar por ela, né? Mas... ou já foi. Sou também. É também? Legal. Em comentários, assim... É muito engraçado. Ele, assim, às vezes... Se alguém comentou alguma coisa de mim, aí ele me dá. Eu vou parar de seguir agora. Agora, você não vai seguir. Tipo, assim, às vezes... Eu sou muito idiota, assim, né? Eu sigo todo mundo. Tipo, eu vejo a pessoa, achei ela legal, vi um vídeo e falei, ah, vou seguir. E aí, tipo, às vezes a pessoa nem me segue. Tinha muita gente... Mas você sabe que não segue porque aquela pessoa é, tipo... Ou mala, ou... Sabe? Você sabe que... É. 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 E aí, eu vou e sigo. Aí, o Matheus fala... Aí, depois eu vejo, tipo, aleatoriamente, essa pessoa me zoando, tacando hate em mim. Aí, o Matheus fala, Laura, por que você não deixou de seguir ainda? Aí, ele fica bravo, ele pega no celular, eu vou deixar de seguir. E ele tá falando... Doa. Doa mesmo. Aí, ele vai nos meus comentários, por que você não bloqueou essa daqui que falou não sei do que, do seu cabelo, de não sei do que. Ah, você tem muito hater famoso? Uma galera que, né? Não. São seus colegas de... Na verdade, não é muito... Não é hater famoso. Não, mas pra galera que também é tiktoker, influenciador, youtuber, você vê que te zoa, assim, pra engajar mais também? Então, eu me dou muito bem com a maioria das pessoas do meio. Mas, geralmente, quando eu entrei no tiktok, eu senti um pouco a rejeição de algumas pessoas que produziam conteúdo, porque eu era do Musical.ly e aí eu voltei pro tiktok. Voltei pro tiktok, não. Eu entrei no tiktok, né? Porque eu nunca tinha ido... O Musical.ly era qual? Morreu o Musical.ly? É o mesmo. Ah, o Musical.ly é o tiktok. Virou o tiktok. Ah, tá, tá. E aí, eu saí do Musical.ly quando ainda era Musical.ly. Aí, virou o tiktok. E aí, acho que um ano depois eu fui pro tiktok. E aí, eu senti uma certa rejeição, porque tipo assim, ah, essa menina famosa tá fazendo o que aqui no nosso espaço? Sabe? Eu senti um pouco isso. Mas, não tô falando de tiktokers atuais, não tô falando de pessoas que fazem sucesso agora. Eu tô falando lá do comecinho, quando ainda nem o tiktok era muito conhecido. Sabe? Eu senti um pouco essa rejeição. Eu postei um tiktok lá no comecinho, a galera falou, sai daqui, youtuber. Aqui não é YouTube. Aí eu falei, cara... Não, não, então. Ô louco. Ô louco, bicho! Exatamente. O povo nervoso aí, hein? Compraram terreno. Porra, bicho. Ô louco. E vocês, você falou que vocês estão morando praticamente juntos. Sim. Morando juntos? Não, na verdade, assim, ele tem a casa dele, né? Sim. E eu tenho a minha, mas a gente convive muito. Então a gente fica meio pingando, né? Só que como a gente teve uma fase aí que a gente teve muito trabalho e tal, a gente acaba ficando mais na minha casa. Porque lá a gente vai ter estrutura pra gravar, pra ir pros eventos é mais perto. Então, a gente acaba... Você mora em Santos e você... Eu em Limeira. 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 É o quê? Umas três horas de uma pronta? Três horas. É. O Matheus tá mais meu vizinho do que da Luara. E assim, a gente trabalha junto, né? A gente gosta, então não tem porquê não. É legal quando concilia, né? Vocês fazem a mesma coisa, tem as mesmas ideias. Então quando vocês não estão trampando, vocês estão trocando uma ideia sobre aquele tema às vezes, né? Sem desgastar. Não, mas o louco é que vocês estudam juntos, né? Sim. Sim. A gente estuda na mesma escola. Ah, vocês estudam na mesma escola. Mesma... Mesma... Sim. Sala. Sala. Aí dá uma enjoada no momento do dia que fala, bom, vamos parar de se ver agora. Você tá lá no fundão. Eu vou comer um lanche ali com meu amigo. Não rola. Não tem esse momento. Que da hora. A gente fica o tempo todo junto. E assim, a gente gosta muito de ver série, de ver filme. A gente é muito mofador, a gente mofa muito. Sim. Adoramos. E você tá com 17 também? Tô com 17. Que massa, hein? Ah, vai dar casamento, seu. Tá com quanto tempo já? Amém? Ah, um ano e... Seis pra sete. Vai fazer agora de um ano e sete. Ela tá te testando. Ela tá te testando. Ela tá te testando. Olha o teste da fera, hein? Começou tão bem. Melhor ela responder. Começou o teste aí do vai dar namoro. Tá quatro dias pra fazer um ano e oito. É isso? Um ano e sete. Um ano e sete. Um ano e sete, hein? Ela falou um ano e oito. Você viu, né? O que é a memória melhor dos dois? Um ano e sete. Tá tudo igual, eu acho. É. É. Um ano e sete. Por um momento eu senti que a Laura tava dando uma testada nele. É, eu acho que eu senti. Um ano e sete. Tô tranquila, tô tranquila. Tô tranquila. Travei. Qual que é o motivo pra vocês brigarem, assim? Qual a última... Nunca teve uma... Coisa idiota só. Tipo o que, assim? Nossa, mas é muito difícil. É muito difícil. Muito, real. Na verdade, assim, a gente convive tão bem que, se for, é tipo briga idiota que resolve em cinco minutos, assim. Que nem, não dá nem pra considerar uma briga, sabe? Sim. Quando você acha essa pessoa, é incrível. Porque eu e a Azul, foi assim, eu falei, vou valorizar. Porque tem gente que você tá ficando, já é meio tóxico o negócio. Imagina quando namora, né? E tem gente que embarca, casa, tem filho, o negócio é tóxico desde o início. Tem que... Não, e o que a gente teve no nosso relacionamento é que a gente tinha um descompasso normal de quem tá se conhecendo. Tipo assim, não é descompasso, briga toda hora. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, quando você tem um defeito no seu relacionamento que você quer mudar, você tem que resolver logo de cara, entendeu? Já resolve no começo. E foi o que a gente fez. Então, se eu tinha um defeito, ainda tenho, óbvio, que incomodava ele e que prejudicava o crescimento do que a gente tinha, a gente se esforçou pra mudar mais nesse começo, onde a gente ainda tava se adaptando. E ele, a mesma coisa. Então, depois que a gente entrou mais nessa harmonia, tipo, a gente sempre foi, sempre se divertiu muito juntos. Sim. Mas eu acho que o melhor momento pra você arrumar é agora. Porque no começo as pessoas tem mania de camuflar os defeitos, aí vai esperando, vai passando, vai passando, vai passando. E aí acaba porque esfria, porque a pessoa não aguenta mais viver naquela rotina chata dos defeitos e de brigar o tempo todo. E defeito todo mundo vai ter sempre, é inevitável. Mas, às vezes, tem coisas que a gente pode mudar pra melhorar a nossa relação. E foi o que a gente fez. Então, eu acho que isso ajudou muito e fez com que a gente amadurecesse muito como pessoa. Eu mudei muito, assim, tipo, o namoro amadurece a pessoa demais e eu não consigo olhar pra mim do passado e falar, eu fico tipo, como assim? Como eu era assim? Como eu tinha essa cabeça? Ah, não. Mas ele sempre foi uma pessoa muito diferenciada, assim. Tanto que eu, depois que eu terminei meu relacionamento, eu falei, eu não vou namorar. Tanto que eu falei pra ele. Ela sempre deixou claro isso. Demorou muito pra eu deixar ele me pedir namorar. Deixar. E vocês dois são muito maduros. Mas eu acho que você falou que o relacionamento amadurece. Eu acho que ele amadurece pessoas que estão dispostas a amadurecerem. Você vê tanta gente amadurecendo, mas que um lado só amadurece e o outro vai ficando pra trás e aí termina. E aí esse lado aqui que não amadureceu é o que mais enche o saco. Porque o cara não amadureceu. E ele fica lá. Não amadureci nada. E ele fica lá gritando. Olha que surra esse programa, hein? Sai de casa no feriado pra apanhar aqui. É o vídeo. Você sentiu que foi pra você mesmo? Não, não. Ficou tranquilo. Ela foi pra todo mundo. Não, ela ficou 17 anos porque a gente evolui, troca os efeitos e eu tô aqui assim, ó. Meu Deus, 28 anos evolui. Nada. Nada. Você já fez terapeia? Já, mas voltei agora. Só que eu não tô conseguindo ter tempo agora. A minha terapeuta é minha mãe. É que você é muito... A sua mãe é um lado, né? A minha também. Eu aprendo com ela. Eu aprendo com ela. Que bom. Que bom. Ela é a guru de relacionamentos que passou essa experiência pra gente e agora a gente vai passar pro pessoal. Nossa, mas quer pessoa melhor pra me ajudar com ela do que a mãe dela. A sogrinha. É. Mas ela é que tipo de sogra? É a sogra... Minha melhor amiga, assim. É a sogra muito legal. Tá. Sogra tem que manter do lado. A gente riu o dia inteiro, a gente... Sério, é uma coisa surreal. É a sogra puxa saco. É a sogra puxa saco? É. Sogrinha, qual que é o predileto, sogrinha? Olha... Filha... Filha, né? Não tem como... É, mas aí você tá querendo... E assim... Pra mim, você tem que ser uma segunda mãe do seu gênero. Não tem como. E ela é. Então... É. Ela prefere o Matheus. Basicamente... Ó, vai dar treze, hein? A filha é bem idolatrada. Sim. Mas o gênero também. Ela falou que a sogra tem que ser uma segunda mãe do gênero também. Vocês são filhos únicos? Não, eu tenho três irmãos. Três irmãos? É por parte de pai, não é por parte de mãe. Mas aí não convivem, tipo, muito. Então, não. A gente não convive muito, mas a gente se vê normal, assim. Só que a gente não mora na mesma casa. Então, a convivência é diferente, assim. Meio que da metade da família eu sou filha única. Então, minha mãe, ela se dedica muito a mim. E como que é a relação, assim, de vocês com a família de vocês agora que... O resto da família, né? Depois que começou a ter seguidor e tal, vem uma galera pedir um negocinho. Parece o primo pedindo dinheiro. É, faz uma dança com o meu primo aqui. Primo de segundo grau. Primo de segundo grau. Sempre tem mais... Eu tô com um amigo que tá começando, se você puder dar aquela postada. Nossa, claro. Não rola isso? Um amigo do vizinho do cachorro sempre, né? Mas vocês ficam irritados? O primo do sobrinho do pelo do sovaco queria um vídeo. A minha mãe... No mínimo cinco na semana, ela pede. Cinco vídeos. Cinco vídeos, no mínimo. Minha mãe era essa pessoa. Cada hora. Aí quando ela aumentou pra vinte vídeos na semana, eu falei, mãe. Vinte vídeos. Ela ia na cabeleireira, era pro filho da cabeleireira. Ela ia na padaria, era pra... E ela ia falando. A pessoa falava assim, a Lilian, mãe do Cris. É, meu filho. Minha mãe. Minha mãe é igual. Minha mãe é igual. Porque ela fica orgulhosa. É. Minha mãe é gruja. A gente pede vídeo a minha aqui, no FaceTime, às vezes. Quando eu viajo aqui chamada. Aí eu tô aqui e falo, mãe, do nada. Surgem três pessoas. O céu fica cagando. Como no Expresso, na privada. FaceTime é sacanagem. Mas a galera ali de boa, assim, família. Assim, minha família é muito pequena. Então, não tem muito isso, assim. Não tem essa parada com segundas intenções. Eu acho que é mais, na verdade, pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, que não são tão próximas. Acontece muito. Às vezes a pessoa ressurge do buíra. Eu falo, gente, como que essa pessoa tem meu contato ainda? Tipo assim, nunca nem vi mais. E os relacionamentos da internet pra vocês? Como que são? Vocês sentem que, hoje, vocês têm laço com muita gente? Com menos gente? Uma parada mais fiel a cada um? Como que é, assim, com a relação vocês com os criadores, assim? Eu gosto muito de todo mundo, assim. Eu não tenho inimizade com ninguém. Se alguém tem comigo, é outra história. Deu um follow em alguns só? Matheus deu um follow em alguns? Do nada surgiu uns follow que eu fico assim, gente. Não fiz nada pra pessoa, mas enfim. Nunca nem troquei uma palavra do nada. A pessoa me segue há quatro anos. Aí ela deu um follow do nada. Quatro anos? Vamos matar essa charada aí, hein? Vixe, essa nem eu sei. Mata essa charada aí pra gente. Essa aí? Essa aí é nem eu sei. Menos nove. Quatro anos. Eu acho que é... 2018, 2018 ali. Melody. Melody. Não? Sei, joguei. Vai que, sei lá. Mas a gente é... Não, a gente é muito boa. E assim, a gente não... Eu, pelo menos, sempre fui um pouco antissocial. Então, assim, eu não sou muito de ir muito em festa e tal. Eu não faço festa de aniversário porque é encontrinho, né? Você vai pra tirar foto. Você vai pra tirar foto e pra gastar dinheiro pros outros comerem. Que você não faz nada. Você fica só ali, ó. Você solta. Sim, sabe? O pessoal fala, por que você não faz aniversário, Cris? Eu falo, ah... Tem que postar 45 arroba. Ela respondeu. Não, é... Aniversário de pessoa anônima já é assim. Imagina de uma pessoa famosa. Que você tem que divulgar até o guardanapo. Gente, o guardanapo da Rosana top, sério. Como? Meu, essa esfirra da Kátia é a melhor que tem em São Paulo. E pergunta quando divulga e você vê que a pergunta não tá muito boa e que a pessoa teve que divulgar. Tipo, nossa, olha que delícia essa esfirra. A esfirra tá com gelo em volta. Tão gelada que tá esfirou. O queiro já tá duro. Aí você fala, ué, é possível que ela tá falando que é deliciosa aquela esfirra. Aniversaria tem que chegar duas horas antes pra gravar a festa inteira, né? É, eu nunca fui muito de fazer pergunta por isso. Eu falei, ah... É... Pô, divulgar esfirra fria não dá. Não, é assim, é preguiça. Eu estou muito preguiçosa com festa, gente. Ai, acorda tarde no dia seguinte. Eu sou muito velha. Eu gostei, ela é velha com 17, eu fico pensando que ela tiver a minha idade. Você vai tá muito mais velha que eu. Eu tô orgulhoso. Eu tô feliz. Tô feliz que eu achei alguém mais velho que eu. Eu, com 17, eu era velhaço. É, então... Eu odiava a festa já também. Isso é uma coisa que a gente tem em comum também. Somos velhos. Mas eu fui muito adiado. Mas isso muda também. Eu nasci com 17, mas depois teve uma fase de... É, porque aí eu namorei 4, 5 anos, aí teve aquela fase solteira que durou 6 meses que foi assim, nossa, vou viver a solteirice. Aham. Aí conheci a Azul e fui viver a paternidade. Mas pode ser que mude, pode ser que vocês virem lá da festa também. Então, eu tive uma época que eu ia muito pra evento, mas era mais como investimento. Também era um feto, né? Tinha 12 anos. E era, assim, é muito engraçado pensar que eu frequento mais festa com 12 anos do que agora. Eu te trombei no rio que você tinha, tipo, 12. Você foi desmandada com a sua mãe. Mó festa, a galera bebida uma cerveja, vem a Luara assim. Não. Oi! Ai, foi caramba! Pois é, eu tava em tudo. Tipo assim, 3 vezes por semana provavelmente tinha umas festas assim e a gente sempre ia... Você ia em todas? Não, e semana de prova eu tava lá na festa e no dia seguinte eu ia lá fazer a prova. E se os professores... Como que é com os professores assim? Eles dão uma pegada no pé? Tipo, ó, vídeo dá pra fazer depois, né? Vamos lá, vai, vem. Tipo, dá umas alfinetadinhas, não? Então, sabia que eu não peguei a onda TikTok na escola? Ah, entendi. Porque... Você tá formada já? Não, é porque eu estudo online, então não tem aquela coisa presencial do povo ficar gravando TikTok na sala. Que sorte. Eu não peguei essa fase. Eu não sei o que é isso. Tanto que talvez se eu fosse eu ia me sentir uma velha e ia falar, gente, que estranho, né? As pessoas assim na escola. Antes... Joga de lá. Antes de eu mudar pra escola dela online, eu fui uma semana presencial na minha cidade. E aí? E assim, depois de muito tempo sem ir, nem sabia a cara das pessoas mais, eu passei assim, né? Sei lá, olhando pra baixo, vergonha, e muita gente veio pedir autógrafo pra mim. Porque na minha escola, na minha outra escola, não podia de jeito nenhum o celular. E aí eu tipo, meu Deus, eu nunca dei autógrafo. Sei nem como é que é assim, né? O que eu escrevo? O que eu escrevo? Cada um era de um jeito. Juro, não teve um que foi igual. Será que uma letra curtiva, letra de forma... Exatamente. E... As criancinhas, sabe? Tipo... Muito fofo, né? Mas você não pegou TikTok, mas quando você parou de ter aula, você tava em que fase? Foi na época do YouTube, assim... Já era conhecida. Instagram... Não, já. Mas... Não tinha muito de gravar na escola, assim. Só no máximo fazer uns vlogs aleatórios, assim. Mas o meu conteúdo era mais... Eu sei que foi muito reservado. Só que... É, já passei poucas e boas com professores na escola. Tipo o que, assim? O que são poucas e boas? Tipo... Ai, já defendi... Às vezes o professor quer falar da internet, quer falar mal, quer pegar no pé de algum youtuber. Aí eu lá com os meus 13 anos, militando... Não é bem assim. Não. E aí a pessoa quer falar que não sabe... E assim... Às vezes eu percebi um comportamento um pouco infantil de alguns, de querer, tipo... Diminuir a profissão, sabe? É... Enfim. E aí eu... Fui defender um youtuber que eu gosto muito, uma vez na aula. E aí... Porque, assim... O professor tinha que ter ensinado sobre a matéria. Ele tava falando do youtuber. Sobre polêmica. Aí eu fiquei meio irritada. Eu fiquei assim... Quem que era? O que? O youtuber? Ai, não sei se eu posso falar quem era. Mas eu tava falando do Cossiello, já fiquei brava. Ah, do Cossiello! E aí eu falei... Olha... Então, então, então... Aí eu... Aí ele assim... Ai, só porque seu amiguinho youtuber, não sei o que... E aí eu fui expulsada. Só... E ninguém... O Cossiello tiveram uma expulsão. O Cossiello fez do ar reprovar da... Não, e aí eu fui na diretoria, né? Conversei. E eles me pediram desculpa, porque realmente a atitude não foi legal, né? Enfim... Mas chegou na diretoria e falou... O Cossiello tava defendendo o Cossiello lá? Não, eu cheguei na diretoria... Na verdade, assim... Eu não fui brigar, né? Nem nada. Mas ele tava com o intuito de ofender minha profissão. De falar que... Ah, youtuberzinho, brincadeira, sabe? Tipo... Falando, olhando pra mim o tempo todo, sabe? Tirando com a minha cara. E eu falei... Não tô gostando disso. Aí... Já era um professor que... Enfim, fazia umas coisas que eu já não gostava. Começou a pegar no seu pé. É. Aí eu fui na diretoria, falei e tal... Eles pediram desculpa e aí não aconteceu mais. Mas... Eu senti um pouquinho, sabe? Essa... Essa rejeição. Ah... E ele deve ter dado um chamado ao professor. Ele ficou mais puto ainda. O hate, ele é o antigo já. Entendi. Começou na sala de aula. É o hate raiz, a vida real. É. Começou no dia que ela defendeu o Cossiello. Nossa, eu sofria hate na minha cidade porque antes de eu conhecer ela eu já gravava, né? Uhum. Tipo... Eu gostava de gravar... É... Tipo, antes do auge do TikTok na pandemia eu já gravava um pouquinho antes. Porque eu via alguns influenciadores que eu queria ser, eu queria, sabe, fazer as mesmas coisas. E aí eu gostava e tava lá. Uhum. Aí na minha própria cidade, sério, que eu comecei a escutar de coisas... Nossa. Surreal. Te desanimava? Sim. Mas, tipo... Eu fui cada vez mais me isolando, isolando e ficando só em casa e não sei o que. Você começou a lutar? Não, eu luto desde os 4 anos, na verdade. Meu pai é meu professor, então... Eu vi você dando um, fazendo aquele desafio do chute, mano. Você pega um chute aqui em cima, ajudou? É, Karate. Karate. É porque meu pai é o professor, né? Ah, ele é professor. Então ele é mestre. É. Faixa preta. Sim, sem sei. Demais. Você faz o que hoje? Sou marrom. Marrom é pré-mestre. É quase a preta. Só falta uma. Caraca. Ele só não foi pra preta ainda porque ele não fez o exame, senão já ia. Na real, teve... O dia do exame eu tava no iJob. Ah, então o iJob fez você perder o exame. Luara fez. De um lado coceiro, do outro a Luara... Essa Luara, pelo amor de Deus. Mas quem que vocês... Quando vocês começaram a gravar assim, quem que vocês assistiam? Quem que eram os youtubers, tiktokers? Vocês. Vocês, por exemplo. Brisa, né, mãe? Primeira geração, assim. Eu sou de uma fase muito antiga da internet. Da fase que... Você se considera de qual geração? É. Porque eu já me considerava da segunda geração. Sério? Tipo, eu, Kefra, Cossiello. A primeira geração era Felipe Neto, PC Siqueira. Felipe Neto com óculos escuros, né? Sim. Óculos escuros. Não faz sentido. Filcar. Do latim abominus filcnus. Eu adorava os vídeos dele. Ele não lembrava. Eu acho que eu sou da terceira, né? Vagazoides. Você veio nessa época da segunda. Da segunda. É que você já tá há um tempo, né? Faz quantos anos? É porque assim, na verdade, quando eu comecei, vocês já eram famosos. Então eu sou da terceira, eu acho. Porque... A terceira geração eu vejo que veio a galera tipo Maria Venturi, Gregory, a galera da Tchango, talvez. Aí depois veio os tiktokers, assim. Acho que eu vejo assim. É, na verdade eu... Aposto tá errado. Podem ter outras gerações aí nesse meio termo. Então eu comecei mesmo em 2015. 2015. É, mas eu fui ter mais reconhecimento mesmo em 2016. Você chegou miri, hein? É. Caraca. Foi com 10 anos. Talvez se você fosse mais velha, não teriam essa dúvida, né? Porque eu acho que muita gente olha ela como só tiktoker, sendo que não é de hoje, né? Tem muito mais. Mas é, tem muito mais... Não, e a internet a gente começou junto, pô, 2015. Sim. Tava bate o regaço, coisa ali do pânico de YouTube nessa... Você tava com quantos anos? 10. 10. Em 2015, 10. Aí em 2016, que foi quando eu comecei a despontar assim no Music, que era outro aplicativo, tava com 11 pra 12. Aí... Foi. Você hoje olha o YouTube ainda como uma forma de soltar seus conteúdos lá? Ou você deu uma desistida também? Com certeza. Assim, eu parei um pouco, mas não assim... É... De vez em quando eu solto uns vídeos, né? É. Mas a gente quer focar mais, né? A gente queria focar no YouTube. Trazer conteúdos a dois. Isso é muito legal. Daily Vlog também, umas paradas assim de vocês. Sim, eu fazia muito, muito. Trazer esse recorte. Porque no Story não dá pra ter uma ideia muito. Acho que... Mas não só disso, né? Acho que a gente quer focar de vez assim, né amor? Tipo, não só o conteúdo de casal. Por exemplo, eu quero dar aula de Karatê no YouTube, por exemplo. Legal. Que eu tenho um... Um livro de sabedoria que é meu pai em casa, por exemplo, sabe? Experiência não vai faltar. Eu quero aprofundar nisso. Com certeza ela também. E o povo gosta muito do conteúdo de Karatê. Viraliza muito no YouTube. É, os vídeos que eu tenho mais vistos são... São vídeos lutando. É, eu lembro do chute. É sensacional. Não, é esse daí. Foi o que mais deu. É o que mais deu? Da hora. Da hora. Negócio de luta. E campeonato. É. Eu comecei a fazer boxe, agora eu tô me interessando mais. E campeonato já fez? Já foi pra cima. Eu sou pentacampeão brasileiro. Olô. Rapaz. É. Ia gravar um negocinho dele pra chegar e escrever o que eu assistia. Eu já mudei de ideia agora. Esquece. Eu até ia falar, pô, vamos dar uma anoblada lá. Esquece. Soca aí depois. Desde os quatro. É, desde os quatro. Aí, com a pandemia, fiquei dois anos sem competir. Praticamente sem treinar. Aí, voltou aos poucos. Esse ano só. Que voltou na minha federação as competições. Aí, na primeira eu fui, depois de tanto tempo. E... Eu fui também. Com ela. Eu tava como, né? Travei. Travei. E você sentia que a galera tinha um preconceito? Tipo, pô, agora ele é da internet. Tipo, o atleta que foi pra internet e agora tá dando uma pisada no esporte. O pessoal é bem legal. É tranquilo. Eu acho que eles receberam muito bem. Pô, o TikTok vindo lutar um karatê. Não rola isso, né? Não. Eu acho que é porque ele é tão conhecido como o filho do sensei lá. A galera que tá no TikTok que fala, ó o TikTok voltando. É que assim, o meu pai, ele é técnico da seleção. Então... Então, é. Então... Todo mundo conhecia ele como o Matheus, o filho do técnico. Entendi. Teu pai é absurdo, então. Agora eu tô entendendo. Ele é. Aí, na internet, que foi... É... No começo, só comentar. Aí, ele pensa que é lutador, ele não sei o quê. Ai, mas se eu vejo na rua, não sei o quê. Não sabe nada. É... Vamos. Mas já trombou alguém na rua que chegou e te manda assim? Não. Porque na internet todo mundo é valentão. É. Mas alguém na rua que chegou e falou... Não. Não tem coragem. Mas hoje em dia... Ninguém tem coragem, né? Os comentários já mudaram. Na verdade, eu comecei a receber uns comentários mais legais. Uhum. Eu acho, sabe? Tipo, muita gente que se inspira. Porque é um nicho que não é explorado, né? Então, é um diferencial. Total. E essas discussões são importantes, né? O quanto falar da saúde mental, o quanto um comentário afeta... Todo mundo falando sobre esse assunto. Até a galera que na hora de comentar, ela vai com mais cautela. Sim. Vocês viram o filtro agora que tem lá no Instagram, que você vai mandar uma DM pra uma pessoa pela primeira vez? Aparece... É... Seja respeitoso... Ah, legal. Política de boa convivência. Não sei. Tem uma mensagem do Insta, tipo... Nossa. Não vai xingar o cara. Você fez... Tem que ver se o hater sabe ler, né? Geralmente a maioria não sabe muito, né? E sabe quando apareceu... Os meus, pelo menos, não aprenderam até hoje. Sabe quando apareceu essa mensagem? Quando eu fui mandar uma mensagem pro Danilo Gentili. Não... Apareceu pela primeira vez. Eu falei, ele deve receber muito xingar. Foi até xingar, mas pensei... Só que no meu caso... A gente põe na legenda assim, ó... Estou em São Paulo. Aí a pessoa coloca assim no comentário... Não acredito que você veio pro Rio e não veio fazer um encontrinho com a gente. Que desumilde. É assim. Nossa. Mas assim, a gente... É... Tipo... A gente tá com um pensamento assim... Se a pessoa tá ali... Criticando... Tipo... De uma forma... Não é tipo... Só porque ela quer dar a opinião dela. Ela quer... É um lado ruim, sabe? Eu bloqueio na hora. Ela quer extravasar ali uma frustração que ela tem em alguma coisa da vida. Não vai agregar em nada. Pelo contrário, só tá fazendo mal. Então, não tem porquê tá ali. Sim. Entendeu? Tem gente que fala... Nossa, é... Me bloqueia. Por que você não me bloqueou então? Por que você tá... Você quer o que? Atenção? Sei lá. Às vezes eu vejo o Matheus assim... Prenético. Matheus e a mãe ficam. Tem hora que eu fico, porque... É novo também pra você, né? Daqui uns tempinhos você vai calejar já. Dá risada. Mas já foi pior, no caso. Já foi muito pior. Muito pior. Calma que volta. Piora depois. Piora, melhora, piora, demora. É um ciclo. Mas se sim... No meu TikTok, é... Já vi vários vídeos de pessoas que me mandam que quando você vai me seguir tá lá. É... Como que tá escrito mesmo? Aviso sobre essa conta. Tipo, o TikTok tá recomendando você tomar cuidado com a minha conta. A sua? De tanto... De tanto que ele foi denunciado. É, alguma coisa assim, entendeu? Caramba. Mas isso você acha que é uma fomentação de haters ou da própria fanbase que fala Ah, não, agora ela tá namorando outra pessoa, a galera fica brava. Não, não. É hater. Com certeza, é de hater. Porque quando uma conta ela é denunciada, muitas vezes o aplicativo faz meio que uma proteção. Sim. Porque ele entende que aquela pessoa tem um conteúdo impróprio ou que ela tá desrespeitando alguém. Entendi. Então, isso aconteceu com a conta dele. Por isso que muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de achar a conta dele, ela fica meio escondida, sabe? Por causa disso... Tá no shadow ban ali no... É. É. Por causa desse... Por causa dessas denúncias, né? E você fica bolado assim com comparação? Eu ia ficar bolado. Com comparação... Ah, agora... Ah, a Laura tá namorando esse cara agora, eu prefiro antes. Você fica puto? Eu fico... Tipo... Você prefere? Então vai lá, ué. Namora você, pô. Continua preferindo. Tá livre, vai lá, pô. É. Da hora. Mas você não dá uma gastura, tipo... Você fica... Olha o comentário... Ah, não vou falar que eu gosto de ver, né? Tipo... Eu ia almoçar bravo algumas vezes, mas depois eu ia acostumar. É que... Mas é chato. É claro que é chato, né? É muito sem noção, na verdade. Tem um apego ao passado. É sem noção, né? Você se vê fazendo isso? Não, mas eu acho que assim... Não, eu não me vejo fazendo isso. Então, quem todo mundo tá ali nas redes sociais e se a pessoa quiser acompanhar a outra pessoa, ela tem todo o direito de acompanhar. Sim. E... Eu não sei porque... Imagina se eu falo assim pra você... Ah, eu preferia quando você tinha um filho só. Tipo, o que isso aqui tem a ver com isso? Não, tem gente que mandou pra mim... Eu parei de te acompanhar quando nasceu o Nick. Porque você falou que ia ser a Eva. Não acredito. Você passou um ano falando que ia ser a Eva e veio o Nick. Eu não quero mais acompanhar. Cara... O povo é doido. Não, você fala pra Deus ali pra ele mudar. Eu falei, então reclama lá em cima que eu vou fazer. O que que eu vou fazer? Não, chega a ser muito cômico, né? No dia que o Nick nasceu, eu vou falar pra vocês. Eu acho que eu perdi mais de 40, 50 mil seguidores. Eu juro por Deus. Eu nunca falei isso. É verdade. No Instagram, no Youtube... O que eu perdi de inscrito no dia que eu revelei que ia ser Nick, não Eva. Aquela revelação ao vivo. Não acredito. Tinha 170 mil pessoas na live. 200 mil. Revelei. Aí eu fui ver a curva. Falei, nossa, um monte de inscritos deve ter subido. Eu fui ver. Menos 25 mil inscritos. Não acredito. Galera puta. O povo é doido. Mas tipo... Como assim, gente? Como que vocês querem controlar o incontrolável ou controlar a vida ali? Não tem como, não é? Não é a vida. Isso é viver. Você acompanha a vida do outro e acabou. Não, mas tem gente... Tem influenciador também que numa dessa você já trocava. Já pega o boneco e fala, não, vai sentar seu menina. Vamos fingir aqui. Vamos engajar. Não, é menina, galera. Não é esse aqui que nasceu, não. Esse aqui eu adotei, ó. Essa daqui, meu filho. Eu acho que às vezes muita coisa que acontece com o público é reflexo da forma que a gente age. Então, o público tem que mudar, mas a gente também. Então, por isso que eu decidi fazer uma coisa por mim mesma. Já que a internet tava numa fase ruim, o que que eu fiz? Eu me tirei de foco pra dar uma esfriada. Então, eu decidi fazer isso porque, como eu falei pra você, eu não sou o tipo de pessoa que tá aqui só pela fama, né? Eu tô pelo meu trabalho. E como aquilo tava afetando meu trabalho e minha cabeça, minha saúde, eu falei, não. Eu vou priorizar agora meus projetos, minhas coisas, sabe? E eu vou fazer de tudo pra sair de polêmica. Então, teve uma época que as pessoas falavam muito sobre meu corpo. Falavam muito sobre minha aparência. E não de forma negativa, mas aquilo era muito assunto. E isso acabava mexendo comigo porque eu comecei a ficar paranoica. Porque o tempo todo estavam regulando alguma coisa. Então, tipo, se eu aparecia um centímetro maior ou um centímetro menor, já era motivo pra pessoa falar, tipo, só a impressão. Minha hora engordou, impressão. Minha hora emagreceu. E aí, a gente tá no frio, né? Eu não vou ficar postando foto de biquíni no frio. Então, beleza. Mas nessa fase, eu tô usando umas roupas mais reservadas e tal. porque eu escolhi que eu quero que as pessoas me firmem como alguém que trabalha com a internet e não que só posta foto de biquíni. E não que eu só fazia isso antes. Não, eu tinha um posto de conteúdo também. Mas por ser isso que engaja, as pessoas acabam achando que a gente só tem aquilo pra oferecer. Então, eu queria primeiro que as pessoas reforçassem muito que eu não sou só isso. Eu não sou... Meu trabalho vai muito além de postar de dancinha, sabe? Meu trabalho vai muito além disso. Uhum. E não desmerecendo a dancinha. A dancinha faz parte do meu trabalho também. TikTok faz parte do meu trabalho também. Você é uma comunicadora, né? Exatamente. Você comunica de diversas formas com a dança. E aí as pessoas limitam, exatamente. Com música, com voz, falando, cantando. E quando você tá ali promovendo a música de um artista e você tá influenciando pra divulgar algo que é tão enorme e a pessoa te resume a... Aquela fatia. Aquilo que, sabe, é 1% do seu trabalho. Uhum. É muito triste de ver. E às vezes nem o próprio influenciador sabe lidar com isso. Então, eu acho que eu tomei essa atitude meio sem querer assim. Uhum. E depois eu percebi que foi a melhor coisa a se fazer. Tanto que teve uma época que eu postei com a Luisa Mel. Que eu fui num evento que ela fez em Santos. E aí comentaram assim, posta logo uma foto de biquíni porque senão seu engajamento vai continuar caindo. Porque eu comecei a postar menos conteúdo assim e mais sobre adoção, sobre outras causas, enfim, que eu apoio e um conteúdo mais sério. E aí eu comecei a receber comentários do tipo. E aí eu fiquei indignada porque, assim, não é possível que o mundo chegue a esse nível de futilidade. E aí eu tive que responder o comentário. E o que que você falou? Ah, depois você vê lá. Deu um feixe na pessoa. É? Mas o pessoal falou, lacrou? Foi um lacre. Eu fico feliz de ter esse papel na internet porque eu acho que as pessoas estão precisando um pouco disso nessa fase de agora. Porque tá todo mundo muito desesperado pra fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? A gente não tá respirando muito. E, poxa, eu enfrentei uma depressão nesse momento e eu percebi que eu não tava tendo tempo nem pra pensar em como eu ia tratar aquilo. Então, tipo, né? E eu tenho certeza que tem muitos influenciadores que não estão com a cabeça muito boa. E aí o empresário vai falar, não, mas você tem que continuar, porque tem não sei o que, não sei o que lá. E aí você começa, você entra numa fase que você fica assim, meu, o que que eu faço? Você fica numa sinuca. Você fica escravo de número, né? Ou você faz, porque assim, vai, é a oportunidade da sua vida. Tipo, você vai, por exemplo, gravar com a Anitta. Tipo, como você recusa gravar com a Anitta, né? Como você recusa gravar um filme? E eu já recusei muitas propostas assim. E eu já escolhi. E aí, às vezes, eu falo, tipo, ah, eu recusei fazer parte de uma emissora gigante que já aconteceu. E aí as pessoas falam, nossa, mas que absurdo, você tá desperdiçando o seu trabalho, você tá desperdiçando a sua profissão, você tá isso, você tá aquilo. E eu fico, gente, não é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, eu sou influenciadora. Eu não sou apresentadora de programa, algo assim. E mesmo se eu queira fazer isso no futuro, tá tudo certo. E você falou tudo. É a minha vida, né? Sim. E aí, tipo, às vezes você fica se sentindo mal. Tipo assim, nossa, quantas pessoas queriam chegar onde eu cheguei? Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade e não tem? E eu aqui não tô aproveitando, digamos assim. Mas aquilo não é o que eu quero ser. Então, muitas vezes eu acabei aceitando coisas que não necessariamente eu queria fazer porque tinha que fazer, mas tinha que fazer por quê, né? E eu acho que eu ter essa comunicação com o meu público ajudou muito eles entenderem a minha essência e confiarem na minha palavra. Toda vez que eu vou postar sobre algo, eles sabem que eu tô falando a verdade porque eu só posto verdade sobre minha vida. Então, no meu conteúdo você não vai ver nada fake, nada de mentira. Tipo, é uma coisa bem leve, bem zoeira, sabe? Meu relacionamento e tal. E eu senti que isso me fez muito bem. Isso me amadureceu muito. E antes eu ficava sem saber o que fazer. Porque por mais que eu estava quieta no meu canto, de alguma forma eu estava provocando esse hate, assim. Então, eu preferi me tirar um pouco de foco pra resolver isso. Resolver, né? E aí, eu senti até uns olhares, assim, de julgamento. Ou, tipo, pessoas falando, ai, mas a Luara não é mais a mesma. Tipo, ela não cresce mais como ela crescia antes e tal. E, tipo, eu escolhi isso pra mim. E qualquer influenciador pode escolher. Você tem uma carreira, você escolhe se você quer bombar, se você não quer bombar. Todo mundo sabe que é assim que funciona, né? Você cai na graça do público porque você tem talento e tudo mais. Mas existe uma estratégia por trás. E todo mundo sabe que é assim que funciona. Todo mundo que tá... Que tá nessa profissão, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa tipo... Nossa, ela tá muito estourada. Mas é porque aquele é o sonho dela. E ela quer muito fazer aquilo. Então, ela vai agarrar as oportunidades. Ela tá em outra fase. Eu também estive nessa fase. E eu aproveitei aquela fase da forma que eu quis. Mas agora eu estou em outra. E aí, as pessoas parecem que não entendem isso. Tipo, elas acham que a gente tem que viver a vida toda naquele mesmo modo. Imagina se você tivesse, até hoje, da mesma forma que você tava em outra fase da sua vida. Tipo, quando você lançou o filme, não sei. Imagina eu passando formol no cabelo, deixando ele liso até hoje. Fazendo os vlogs adolescentes. Não tem como. É amadurecer. Imagina, tipo assim... E essa é a sua maturidade de entender. Eu não vou ter filho, porque se eu tiver filho, eu vou ter que me dedicar ao meu filho. Eu não vou conseguir me dedicar tanto à minha carreira. Tipo, gente, a vida não é assim. Pra gente que tá nesse outro lado, que tem a exposição, né? É muito complicado, porque a gente separar que tem a projeção do público e o que o público projeta em você do que ele estaria fazendo no seu lugar. Que é o que ele faz, né? Nossa, pô, eu no lugar da Luara, eu estaria fazendo uma alhação. Não, eu teria fechado um contrato com o SBT pra fazer uma novela. Exato. E não só o público, né? Às vezes até as pessoas que cercam, o empresário, o amigo, o colega que palpita e falam, não, mas vai por aqui, ó... Então vocês teriam a maturidade de falar, não, não quero isso, eu quero isso, pô... Tanto que meu produtor, ele é muito assim, tipo... Eu trabalho com ele desde o começo, com a única pessoa que a gente trabalhou. E ele entende muito a nossa postura e ele é muito flexível em relação a isso. Ele nunca sugeriu, assim, pra eu fazer nada, nunca forçou nada. E ele tem esse jeito, assim, meio parecido com a gente. Tanto que a gente se deu muito bem, porque minha mãe também trabalha comigo, então... Ela sempre direcionou pro meu melhor. Porque não tem jeito. Às vezes a gente acha, ah, uma assessora que não sei quem indicou, e aí a pessoa às vezes só vai te sugar, te explorar, isso é muito perigoso. Então nada como minha mãe pra estar ali me ajudando. Melhor coisa, porque eu até caí nos braços das pessoas certas também. Eu fui pingando, pingando, pingando... Eu dei sorte, né? Você já caiu já no berço de ouro, com o caminho das pepitas de ouro, sabe? Quando você cai já numa parada que é estruturada, que ela pega seu talento e ela fomenta o seu talento positivamente. Porque às vezes você pega um cara ali e isso é a maior cagada sempre. Tem um empresário, um cara que quer ganhar dinheiro em cima de um cara super talentoso, aí pega o cara e apaga o cara, né? Porque coloca preocupações e coisas na cabeça do cara que ele fala, meu Deus, não espera, não é isso que eu queria pra mim. A gente fica do lado de um empresário que olha pro seu talento e te joga lá pra cima. E o nosso erro é pensar só mais um e depois a gente vê o que faz. E aí você fica nesse só mais um, só mais um, só mais um e você não para. E aí cascou. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, você tava voltando ali no professor lá do Professor Reiter, da vida real. O Professor Reiter tá aí? Ele entrou aqui. O Cláudio de Geografia tá aqui e manda um mensagem pra mim. Mas uma coisa que eu vi que semana retrasada talvez tenha... Eu vi muito no Instagram e no Twitter. E acho que até vi uma entrevista do Janequini, se não me engano, falando disso e tal. Que as pessoas começaram a falar de alguns tweets de tipo... Ah, daqui a um tempo a gente vai chegar no hospital e não vai ter médico. Porque todo mundo quis ser TikTok. A gente vai querer um advogado e não vai... Então tem muito esse movimento assim das pessoas achar... Porque querendo a nossa pessoas mais novas, elas tão cada vez mais querendo ter essa vida que vocês têm. Sim. Só que a gente sabe a dificuldade que é. A gente sabe que nem todo mundo dura, que nem todo mundo bomba, que nem todo mundo cresce. E nem todo mundo tem esse sonho também. Vocês conhecem pessoas da idade de vocês que também não tão dando a mínima pro TikTok. Como é que vocês recebem isso que eu imagino que vem de uma galera mais velha? Dessa coisa de o mundo está perdido, todo mundo quer ser TikTok e agora estamos ferrados assim. Olha... Vocês recebem muito isso? Eu acho que a tia Fabi fala muito isso, que tipo... A internet não tá ali só pra você fazer dancinha ou se aparecer e ficar famoso. É uma forma de trabalho. Então você sendo médico, sendo engenheiro, tendo uma loja... De qualquer forma você pode colocar isso na internet pra te ajudar e tipo... Pra divulgar. Exatamente. Porque é um meio de... Vender, divulgar... De comunicação. Sim. Assim como qualquer outro. Então, não tem problema nenhum. Tipo, se você é formado em uma... Sei lá, você é dentista e você quer investir na internet porque você quer ter um público ali. E com certeza isso vai influenciar pro seu trabalho. Com certeza vai influenciar pra pessoa querer se consultar com você. Então... Eu acho super positivo, inclusive, pras pessoas que tem essa profissão e os inteligentes estão na internet e já se deram bem e a prova tá aí em várias pessoas. É, eu acho que é o presente que já é... É o presente que é futuro também, né? Que a internet só vai crescer cada vez mais e quem já tá... É... O pessoal de outras profissões que já tá... Se encaminhando. Exatamente. Já tá se dando bem, já tá se destacando, porque é outra visibilidade, né? Tipo assim, é outro público. É outra forma de abordar. Não é todo mundo que se sente à vontade. Tipo assim, você não precisa ser um dentista blogueiro. Tipo, você não precisa postar... Oi, gente. Mas ajuda, né? Mas mostrar o seu trabalho. Uhum. Gente, é fato. Você vai em qualquer lugar hoje em dia. E aí você quer pesquisar de alguma coisa, você pergunta qual é o Instagram. Tu não pergunta assim, tipo... Me passa não sei o que do Google pra eu olhar no Google Maps. Não. Tem um Instagram do lugar? É. O dentista do Gaia é o Tio Paulo. Beijo, Tio Paulo. Ele é... O cara é professor, palestrante e... É o Paulo. É o Tio Paulo. Ele é de Santos. A gente conhece ele. E ele é de Santos. E tá no consultório e ele... Pô, se ele solta um story, ele fecha a agenda dele. É muito louco. Eu não tenho o cara três meses pra conseguir um atendimento. Sim. Então como ajuda, né? Ninguém mais. Na profissão que seja se você se dá bem com a rede social. Sim. Mas não que você precise se dar bem com ela. É que assusta também que acho que é uma profissão muito... Assim, eu fiz uma faculdade que nem era tão nova assim. Mas eu lembro... Há dez anos atrás, quando eu fui fazer rádio, TV e internet... Muita gente da minha família... Tá, mas o que que é? Vai dar dinheiro? Não sei como. Como que é isso? E aí vai explicando. Por exemplo, o que vocês fazem hoje. Não tem uma faculdade de influenciador. Não tem uma faculdade... Né? Então é uma coisa que você vai aprendendo muito na prática. No feeling de assistir e tal. Sim. Vocês pensam em ter um paralelo também com alguma outra área, alguma outra profissão ou não? Então, eu penso que por enquanto, no momento, não é o que eu quero fazer. Sim. Mas futuramente, se eu for fazer uma faculdade, vai ser pra me especializar na minha área. Tipo, provavelmente publicidade, alguma coisa assim. Porque eu trabalho muito com publicidade o tempo inteiro, né? Então, com certeza, pra me especializar mais, talvez seja uma boa ideia, assim. E eu, tipo, tirando ficar com a minha namorada, o que eu mais gosto de fazer, com certeza, é o Karatê. Então, eu acho que não teria pra onde fugir, sabe? Eu, com certeza, ia continuar... Trabalhar com isso. De alguma forma, ou dando aula, ou de alguma forma, eu ia estar ali. Então, por que não juntar os dois, né? E explorar esse mundo aí, que tem muita coisa pra explorar. E pensar que você, com 17, imagina daqui a 10 anos, você fala... Exatamente. Bom, eu quero agora fazer um workshop de Karatê na China. É, eu posso abrir uma academia daqui a uns anos. Tudo é possível, né? É o clichê, mas é só acreditar. Como vocês se veem daqui a 10 anos? Vocês vão estar com a nossa idade. Ó, com a nossa... Como vocês se realizam na nossa pele. Olha lá. O boné é pra frente. É, dá exatamente a minha ideia. O boné é pra frente ou pra trás, será? Uhum. Barba, vai deixar crescer? Olha, se ela deixar, viu? Porque, às vezes, eu deixo o meu bigodinho, mas... Eu não deixo? Eu não deixo. Não, mas deixa crescer e ainda platina. Ó, e sim. Bigodinho platinado. Boa ideia. É. 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 Acho que ela não aprovou. Eu acho que foi no nível... Ouro, pô. Uma platinadinha aí, meu. Piorou mais que o bigode só. Já conseguiu piorar. Já piorou. É, acho que não vai rolar, não. Aí faz a sobrancelha também, que nem a jiquei na festa da Hulk, mano. Entendeu? Vai dar a sobrancelha. Tá na moda agora, né? Platinar sobrancelha. Platinar sobrancelha. Vamos, amor. Você topa? Meu Deus, me livre. Gente, eu fiquei a vida toda tentando deixar esse negócio crescer. Imagina eu patinar agora, eu sou louca. Verdade. Mas profissionalmente a gente vem fazendo o que, assim, daqui a 10 anos? A mesma coisa, assim, eu quero investir em produtos. Na verdade, eu já comecei, né? Mas eu quero crescer mais ainda nesse mercado. Eu quero lançar roupa, quero lançar mais coleção de joias. Eu tô com a minha coleção de joias aqui, que eu lancei esse ano. Ah! E eu quero lançar outras, porque eu gostei muito do feedback. Na verdade, foi melhor do que eu tava esperando. Superou muito minhas expectativas. Foi algo que eu gostei de fazer. Porque eu tô na fase que eu tô testando as coisas, né? Então, eu já lancei de caderno também. Foi uma experiência incrível. Foi o caderno... Acho que foi o caderno mais vendido. Então, eu fiquei muito feliz com a repercussão que teve. E são marcas maravilhosas que eu tô trabalhando. Que, com certeza, me trouxeram uma bagagem incrível, que é a céu de prata, o caderno inteligente. É... Enfim. E tem mais ainda de produto que eu não sei. Você tem o livro só? É, e tem o livro também, né? E o curso. E o curso. Que é o curso da escola. É um livro, um curso, uma joia, uma roupa. E vai, e vai. Uma academia. É um negócio, né? Uma coisa assim, do dia a dia, que você vai abrindo, e quando você vê, você... É... É... Amanhã chega o carro. Comprar um prédio, um condomínio. É um negócio básico, né? De fim de semana. E ser uma parada assim, que eu ia falar agora, e você deve pensar nisso também. Eu, com 17, eu não... Tava pensando em sair da casa da minha mãe ainda. Fui dar certo com 20, que já era cedo. Uhum. Hoje, você com 17, ter feito tudo isso, você pensa assim, pô, às vezes eu tô falando pra uma menina de 17, que ainda tá se formando na escola e não tem nem ideia do que é fazer. Você pensa assim, pô, será que eu vou... Vai pro lado positivo eu falar de tudo que eu tenho ou faço? Ou vai soar negativo, às vezes? Como que você molda o jeito de falar pra não soar de forma negativa? Então, depende muito da forma também que a pessoa... Absorve aquilo. Absorve isso. Porque a pessoa pode levar aquilo como motivação, pode levar aquilo como inspiração. Que foi o que eu fiz quando eu olhei pra vocês, quando eu tava lá atrás. E eu falei, eu quero ser como essas pessoas. Então, eu vou me esforçar pra ser como essas pessoas. E eu sinto que eu passo isso pro meu público da melhor forma que eu posso e quero passar mais. Porque nesses últimos anos eu me calei muito. Então, eu tenho dificuldade até de abrir um stories hoje em dia. Foi algo que mexeu muito comigo, assim. Tanto que no podcast da Tatá tava muito mais travada do que hoje. E eu pensei muito se eu ia aceitar na hora que eu recebi essa mensagem. Eu falei, ai meu Deus, podcast. Será? Podcast de novo. Mais um. Mas eu falei, não, eu vou porque eu me sinto mais preparada pra isso. E eu quero que as pessoas conheçam essa Luara que passou por essas experiências e que quer dividir essas experiências. E que quer ajudar outras pessoas também. Porque eu percebo que tem muita gente perdida em o que quer fazer. Ou até mesmo o que é certo, o que é errado. Porque assim, não é certo ou errado, né? Mas qual o caminho melhor pra ela seguir. Então, eu queria muito falar mais sobre isso. E muito obrigado por vocês terem me chamado. Obrigado a você. Obrigado a você. A mim também. Boa, cara. Eu fiquei arrepiado aqui com o discurso dela. Pô, que isso. Não, faz um discursinho. Não, aí é muita pressão. Muita pressão. Travei, travei. Do lado dela, depois de tudo isso aqui que ela falou, aí não dá, não dá. Eu queria que você falou... Eu queria entender um pouco, mas não sei o quanto você falou isso abertamente, assim. Mas esse seu período de depressão, assim. Foi muito por causa de hater? Foi também a pressão já do que você fazia? Então, eu acho que eu comecei a desenvolver mais ansiedade em 2019. Pré-pandemia ainda, né? É. E aí, mas assim, tava bem ainda. E aí, 2020, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas assim, nada como foi, assim, a doença e tudo mais. E aí, em 2020 aconteceu. O cancelamento foi quando eu derrubei, mas eu já tinha sinais, assim. Eu não sabia, mas eu já tinha sinais e eu acho que a depressão, ela me ensinou muita coisa. E pode ser, na visão das pessoas, meio errado pensar, tipo assim, nossa, mas você sofreu tanto e você consegue achar que, tipo, isso foi uma coisa boa, entre aspas, assim, né? Mas não é que a depressão foi uma coisa boa, depressão horrível. Ela tira a sua vontade de viver. Mas ela também, eu acho que, na minha experiência pelo menos, me colocou muitos pontos em várias coisas, assim. Porque eu tinha muitas interrogações. E depois que eu passei por essa experiência, eu percebi como a vida é instável, como a gente não pode julgar, como tem experiências que só vivendo pra gente entender a dor do outro. Então, às vezes, a gente tem uma visão muito vazia, muito superficial sobre o que é depressão. E as pessoas pensam, ai, depressão, a pessoa tá triste, a pessoa é preguiçosa. E isso é uma das coisas que mais atrapalha quem tem depressão. Porque a pessoa, ela tá num acúmulo de frustração com ela mesma e de insatisfação com o que ela é pra ela, pro mundo, enfim. Que quando você chega nela e você fala, nossa, mas você é uma preguiçosa, você não consegue nem levantar da cama, sabe, não faz nada e tal. Você tá afirmando pra pessoa aquilo que ela tá sentindo e aquilo que tá fazendo ela ir pro buraco. Então, eu acho que mais importante ainda do que entender o que é depressão é lidar com uma pessoa que tem depressão. Porque, às vezes, você pode estar atrapalhando o processo dela. Achando que tá ajudando, né? E achando que você vai falar, tipo, levanta daí, vai, vamos fazer alguma coisa. E, assim, tinha dia que eu tinha que trabalhar e que eu não sabia o que eu tava sentindo. Eu tinha fortes tonturas, dores de cabeça e eu não sabia o porquê. E eu lutei muito contra isso. Eu falei assim, eu não sou depressiva, eu sou tão feliz, mas não é só isso, entendeu? É uma coisa muito mais complexa. E eu acho que, como eu sempre fui muito cobrada e pressionada até por mim mesma, desde a escola, por nota. Eu não queria tirar nota baixa, que já era um caos, assim. Mas porque eu sempre fui muito exigente comigo mesma. Então, na depressão, eu aprendi a ser melhor pra mim, né? Porque eu sempre fui muito rígida comigo. E aí, depois que eu passei por uma fase que tinha dia que eu não conseguia levantar da cama, cada conquista que você tinha, cada evolução, era um motivo pra você ficar feliz, assim. E eu acho que quando a gente tá passando por um problema na nossa vida e a gente quer resolver ele na mesma hora, não vai adiantar. E a gente tem muito isso, né? Tipo assim, não, eu tenho esse problema aqui e ele não vai ser resolvido por mim. Ele vai ser resolvido com o tempo. Ele vai ser dissolvido com a vida e ele vai ser melhorado com a experiência. Mas eu quero resolver agora. E aí, esse agora que vai te ferrar. Porque você fica se consumindo com aquilo e aí que gera ansiedade, aí que gera as crises, enfim. E eu já tive muitas crises de pânico porque eu tava numa fase onde o hate tava me afetando muito. E aí, eu falei, ai gente, eu não tô suportando mais, às vezes, sair de casa, tipo, conviver com pessoas. Aquilo tá me fazendo mal. E, às vezes, eu recebi comentários de pessoas conhecidas que, sabe, pegaram bem na sua ferida, assim. Ou que fizeram coisas pra mim que eu não merecia. E eu afirmo que, assim, crise de pânico é horrível. Mas a depressão, ela é muito pior. Pelo menos pra mim, foi muito pior. Porque não é só uma crise que, tipo, dá naquela hora, você fica, meu Deus, o mundo vai acabar e depois dá uma sossegada. A depressão, ela é escondida. Ela é um sentimento que vai te corroendo. E aí, você, com o passar do tempo, você já vê se já tá... Entregue, né? Muito mal. E é bizarro porque parece que quanto mais passa você não sair daquilo, pior é de você sair, né? Sim. Como é que você saiu disso, assim? Então... O que que te tirou da depressão? A primeira coisa que eu fiz foi aceitar. Né? Primeiro, entender o que tava acontecendo comigo. Porque durante muitos meses, às vezes você nem... Tipo, eu não sabia o que tava acontecendo. É... Tontura o tempo todo. Eu acordava com a pressão baixa e eu ficava o dia inteiro com a pressão baixa. Eu tive muitos problemas de saúde por conta disso. E muita falta de informação dos médicos até. Eu fui diagnosticada com várias coisas antes de chegar na depressão. E várias coisas que não tinham nada a ver com o emocional. Coisas físicas a gente chegou a se preocupar muito porque poderia ser um problema de saúde mais sério e tudo mais. É... Eu cheguei a fazer tratamento pra outras coisas e depois de meses, assim, acho que oito meses depois eu fui descobrir o que realmente era. Então, a gente ficou nessa batalha aí pra saber. Porque a gente também não entendia muito sobre depressão. É... Minha mãe também tava... É... Conhecendo, tava lutando e tava vendo eu passar por aquilo. Então, foi uma fase muito complicada. E aí, eu fui um médico, um neuro, né? E ele me receitou um remédio. Então, assim, eu comecei a fazer tratamento e eu já diminuí a dose. E isso foi, com certeza, um avanço pra mim. Mas eu ainda tô tomando, ainda tô em tratamento. Só que, desde que eu gravei o filme pra cá, eu percebi que aconteceu um estalo na minha vida. Porque, quando eu recebi a oportunidade pra fazer o filme, eu pensei muito se eu ia aceitar fazer o teste. Porque, como eu falei, né? Eu já recusei propostas muito boas e que acho que jamais ninguém iria recusar. E eu falei, nossa, é um filme. E eu já recebi proposta de filme. Eu já recusei. E o que que eu faço, né? Eu tô no tratamento da minha depressão. Eu ainda não me sinto pronta. Mas eu quero muito dar esse passo. E eu tive muito apoio da equipe, do filme. Eles me ajudaram muito. Eu tive uma preparação. E eu descobri um amor que eu não sabia que eu tinha. Eu descobri uma vontade de fazer aquilo que eu não sabia que existia. Então, acho que a gente se permitir a fazer as coisas, se permitir errar, se permitir aprender, conta muito. E aí, eu fiz o teste, né? E várias pessoas também que eu conheço, influenciadoras, também fizeram. E pessoas que já têm, enfim, outros trabalhos como atrizes, enfim. E aí, quando falaram pra mim que eu tinha passado, eu falei, eu não acredito. Tipo, era pra ser. Era pra ser. Eu falei, não, então vou mergulhar de cabeça nisso e eu vou me dedicar, vou dar o meu melhor. E eu quero oferecer pro meu público a Luara mais dedicada possível. Porque naquele momento eu escolhi participar daquele filme. Então, naquele momento eu ia dar tudo de mim. E foi uma experiência maravilhosa. E eu espero muito que o pessoal goste. Que demais. E vai ter outros aí. Vai ter outros o quê? Outro filme? A sequência já? Gostaram tanto que vai ter a sequência? A produção? Não, não sei, não sei. Vai ter outros filmes, quem sabe? Ah, que demais. E como que tá a sua cabeça agora? Melhorou muito. Assim, depois que eu descobri que eu ia atuar do lado da Priscila Fantin, do lado do Gabriel, do Mateus, tipo, com uma produção maravilhosa. E aí eu falei, meu Deus, eu tô num lugar muito importante. Eu preciso honrar esse lugar importante. Fazem valendo. Porque eu recebi, enfim, críticas, né? Porque, ai, você não devia estar aí porque você tá ocupando o espaço de outras pessoas. Gente, eu fiz o teste como todo mundo. Se eles me escolheram, eu não tô tirando o espaço de ninguém. E aí eu fiz aquilo que tinha que ser feito e eu me dediquei ao máximo pra isso. E eles escolheram, até no filme eu interpreto uma influenciadora, mas é uma influenciadora totalmente diferente de mim. Ela é muito exibida, ela é muito aquilo que eu falei que eu não sou, né? Você fez um alter ego seu assim, né? É. Eu fiquei até com medo do povo achar que eu sou assim. Não sou, gente. Confundi o personagem. Não, ela fica o tempo todo no celular gravando tudo e o filme é uma comédia super leve. Então, trouxe essa leveza, essa vontade de trabalhar pra minha vida que eu não tava tendo tanto na internet. Uhum. Então, acho que foi fundamental pra mim. Que bom. E você sente que quando você fala isso com... Você acha que a maioria do seu público é da sua idade? Eu acho que depende. É uma boa parte. Quando você fala disso da depressão, você percebe muita identificação assim? Que é uma... É um problema que muita gente dessa idade tá reconhecendo? Eu não falo sobre isso. Você não fala? Eu quero começar a falar. Eu quero ter um quadro no meu canal pra ajudar. Porque, na verdade, eu falei algumas vezes sobre coisas que eu tava sentindo, mas no processo de entender o que tava acontecendo, sabe? Então, eu acho que da forma que eu penso hoje, eu ainda não expus isso. Uhum. Então, por isso que eu também quis falar sobre esse assunto. Pra entender se o público quer que eu fale mais sobre isso. Porque eu percebo que isso é uma coisa que muitos adolescentes passam hoje em dia. Muitas pessoas não entendem. Então, eu queria realmente ajudar. Pessoas que não sabem como sair, que não sabem nem se tem. E a gente fica num ciclo ali que pode ser um processo muito mais rápido. Pode ser um processo mais fácil. É, muita gente acha que nem sabe, né? Acho que é um problema que você vai ter, sei lá, com 30, com 40, 50. Sim. Eu, depois que eu descobri crise de pânico e crise de ansiedade que eu já tive, eu comecei a voltar nos fatos, assim, que eu falei, pô, já tive isso muito lá atrás. Só que não tinha ninguém falando, sei lá, não tinha ninguém na minha idade. Eu achava que era uma coisa de, ah, tô estressado, tô triste. É, só isso. E depois você vai ver. Existe também só isso, né? Nem tudo é depressão, nem tudo é ansiedade. Tem momento que você tá ansioso, momento de tristeza. Exato. Mas tem problemas mais graves. Porque às vezes normalizam demais isso. Sim. E acabam tirando a credibilidade do que é a doença, né? Você pode ter períodos muito tristes que são só, é só a tristeza. Mas é legal você falar isso, assim, porque eu acho que muita gente da sua idade vai se identificar e vai ter uma pessoa ali que não é tão, né, aquela coisa cabeça, tipo, médico falando e tal. Sim. É uma coisa, não é muito técnica. É. É tipo, eu não tenho conhecimento sobre, né? Não tô aqui pra ditar regra nem nada. Eu tô passando a minha experiência e eu queria falar sobre isso pra ver se eu consigo ajudar alguém que sente a mesma coisa que eu. Porque se eu conseguir melhorar minha depressão dessa forma, eu quero poder inspirar pessoas. E com certeza o apoio familiar foi algo que me ajudou muito. O apoio do Matheus, da minha mãe. É... A gente adotou quatro gatos. Quatro gatos. E eu já tinha... Qual a Luísa Mel? Não, foi... Na verdade, assim, cada um veio de um lugar. Uhum. Então, calhou, tinha que ser. A gente pegou o primeiro no hospital, que a gente já tinha levado dois cachorros que a gente adotou. E um outro que eu peguei na rua, que a gente conseguiu uma pessoa pra adotar. Gente, eu não posso ver um bicho na rua e eu pego. A gente tá com sete. E a gente mora em apartamento. Em apartamento. É, tinha esse detalhe. E aí, a gente ficou sabendo, né, dessa alinhada aí de gatinho. Aí, minha mãe pegou e ela ia fazer de surpresa pra mim. E ela sabe que eu sou muito apegada a bicho e eu queria muito um gato. E a gente tava muito apegada aos gatos da casa, que ficavam lá, que não é gato doméstico, é gato selvagem. Mas a gente ficou muito apegado. E aí, eu falei, mãe, eu quero um gato, eu quero um gato. Aí, ela pegou de surpresa e eles me ajudaram muito, assim. Inclusive, um dos meus gatos, ele é paraplégico. Então, acho que isso fez com que eu aprendesse muito com ele. Porque ele faz tudo. Ele é virado, gente. Às vezes, eu falo, tipo, nossa, tô com toda brinca de pegar água. Aí, eu olho pro lado e tá o meu gato escalando a cadeira. E eu me sinto, assim, um lixo. Porque eu não tenho coragem de ir lá buscar uma água. Eu tô vendo o gato se esforçando pra levantar, sabe? Então, tipo, a gente aprende tanto com eles. E aí, ouvir das pessoas, tipo, ai, eu não quero adotar. Porque vai soltar pelo no meu sofá. E eu fico pensando, gente, a vida é tão maior do que isso. Maior do que isso. É amor, né? Sim. Muito massa. Não, eles mudaram muito também, né? Mudaram tudo. Sim, o ambiente, assim. Muito massa. Demais. Ó, Matheus e Luara, agora eu quero trazer o público de vocês, que ama vocês também, pra próximo de vocês, que a gente vai ler umas perguntinhas do chat, se vocês estiverem dispostos. Claro. Claro. Ai, 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 ai. Já é a primeira aqui. O Selfie vai filtrar essas perguntinhas, e eu vou fazer aquela pausa pro Merchan. Fecha em mim aqui, que é uma coisa linda e maravilhosa, porque eles vão ganhar presente nesse Merchan. Não creio. Aqui. O quê? É o Merchan das peças novas do programa Eu Fico Louco. Que demais. Que demais. Que demais. Aí na descrição, ou euficolouco.com.br. Ó, uma camiseta pra Luara. Muito obrigada. Um moletom pra Luara. Uma camiseta pro Matheus. Aí sim, eu tava de olho no seu moletom. Fica vendo. Pode abrir. Eu vou abrir até seu moletom pra mostrar que esse é o que tá bombando lá. Caramba. Ó, você compra uma camiseta, ganha o moletom e frete grátis usando o cupom de desconto UMA CAMISETA. Gente, muito lindo. Corre que eu vou cortar essa promoção assim que acabar o programa. Aqui ó. Muito obrigado. Mas é bem confortável. Eu tava de olho no seu moletom. Eu falei, nossa. Esse aí é gostosinho. Não, esse aqui, nossa. Muito lindo, cara. Esse eu dei pra Kefra e ela só tá usando ele agora. Eu falei, bom, olha minha maior divulgadora. Sim. Muito obrigada. Imagina. E vocês podem adquirir aí também o de vocês. E Selfie? Esse chat aí. Essa bombane. Aqui é o primeiro que já estão mandando desde o começo. Ai. Pergunta do BDL. Uia. Querem filtros nas perguntas ou vale tudo? É. Ah. Vocês que mandam. Vocês que mandam. Aí eu perguntei o que especificamente. Aí então. Pergunta do BDL. Apenas. Explica pra gente. O BDL é o bonde da Luara. O bonde da Luara. Que é o minha central de fãs. O bonde da Luara manda. Que é a galera que, né? É. Que é o meu YouTube. Que é o meu YouTube. Que acompanha tudo. Que tá comigo desde o começo. Que eles são maravilhosos. Eles são demais. Eu mandei um beijo pro BDL da outra vez. Vou mandar de novo. Um beijo. Beijo, BDL. Rei Lorena. Fala pra eles falarem um pouco sobre o BDL. A Lara Fernandes. O que vocês acham do BDL? Fala pra ela falar sobre o BDL. É. Aí ó. Mandou um beijo pra vocês. Gente. O que vocês acham do BDL? O BDL é muito fiel. Qual é a nota do BDL? Eles são muito fiel a mim. E eles entenderam muito minha fase assim. Porque eu fiquei meio inativa às vezes, sabe? Não fiquei com muitas regras. Então eles foram muito compreensivos comigo. E a gente fez recentemente a BDL Parry. Que é um evento só pra eles. E foi muito divertido assim. Eu não pude ter contato com nem 1% do BDL. Porque, enfim, tem gente do Brasil todo. Mas teve gente que veio de lugares super longe só pra ir no evento. Do Rio de Janeiro. Pessoal lá do Nordeste. Que foi... Não, tô falando do Duda. Tem... Não, tô falando do Duda. Não, porque senão quem é da Argentina e de Portugal vai falar. Ah, então fala de Duda. Ah, é verdade. Porque tem. Tem o pessoal. Tem muita gente em Portugal. Já fiz encontrinho lá também. Já fiz encontrinho nos Estados Unidos. Tem muita gente de lá. Fiz... É... Tem uma família da Argentina. Tem outras também que são muito fofas. Tem fã clube superativo. Falta encontro na Argentina agora então. Tá faltando. Fez um de Lisboa em Portugal? Foi, né? Lisboa. Lisboa. E eu queria ir de novo pra Portugal. Que os fãs de lá são demais. É demais lá, né? Gente, eu fui pra... Agora, nessa viagem que eu tava gravando filme. E eu tava no McDonald's de Tampa. E aí uns gringos... É... Acho que era um colombiano. Um mexicano. E uma que era de lá mesmo. De Tampa, né? Aí eles vieram pedir pra tirar foto comigo. E aí eu fiquei... Gente, mas será... Aí eu fiquei me perguntando, né? Eu tinha acabado de gravar com o Jason Derulo, com a Anitta. Então eu falei... Ah, deve ser por isso, né? Mas aí, tipo... Eles estavam falando que eles me acompanham no TikTok. Aí teve uma gringa que falou que me acompanhava no YouTube. Na Disney. Ela falou... Ah, eu te acompanho no YouTube desde 2019. E aí você aparece toda hora no meu For You. E aí eu vi você ontem. E aí eu vi que você tava aqui. Isso é gringa. É. Falando em inglês. Tudo em inglês. Muito legal. E aí... Você internacionalizou o público já. Isso é muito massa. É, muito legal. Muito massa. Se cuida aí, Anitta, hein? Se cuida aí. Anitta, se cuida aí. É... Vai correndo aí que eu tô chegando. Ó, o Antônio Neto pergunta se o Matheus pretende continuar lutando campeonatos em nível nacional. Com certeza. Com certeza. É... Eu não tenho tanto o foco, assim, tipo, de treino como antes, por exemplo. É mais difícil, né? Porque é uma vida mais corrida, é uma vida à distância. Mas, com certeza, isso aqui tá no sangue, entendeu? É a minha paixão também. Então, com certeza, eu não vou parar de jeito nenhum. A Isabela Moreira perguntou também se você ainda tem sonho de ser ator. É. Tinha sonho? É, eu sempre tive. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que minha cabeça mudou muito. Porque quando eu era mais novo, tipo, a gente enxerga de outra forma, sabe? E ainda mais vindo pra esse mundo da internet, a gente vê mais como são as coisas e tudo mais. Mas, por exemplo, eu vivi um pouco da experiência, né, com a Lu, do filme. E eu achei muito legal uma experiência nova, diferente. Com certeza eu gostaria de participar de algum, por exemplo. Fui figurante mesmo. Fui figurante, é verdade. Fui figurante dá mó trampo, né? Dá, mano. Figurante é o que mais trampo. Nossa, eu já fui figurante fazendo uma série da Disney lá, que era escola. E aí era tudo num quadrado, assim. Aí eu fui ganhando a maldade que os principais ficavam no meio. Falei, então tem que ir na hora dos principais no meio. E era uma escola, aí passava com o caderninho, aí ia no bebedouro, aí falava. Aí dava um tropeção, assim, sem querer, pra tentar chamar uma atenção. Pô, mas é difícil. Gente, quando o figurante erra, aí você tem que voltar a cena toda. É de propósito. Já te digo que eu errava de propósito. É o figurante tentando ganhar a cena. É, você levanta uma mão aqui sem querer, porque aí você desvia o olho da pessoa, entendeu? Dá um espirro. Eu vou olhar e falar, nossa, ao céu, Felipe. Falei, vai estrear a série. Cara, mas foi muito do nada. Tipo assim, é... Ah não, na real, não sei se eu posso contar, então... Ah, porque ainda não sei. Não sei spoiler. Não vai dar spoiler do filme. Mas foi assim, Matheus, vem aqui, vem. Vai fazer o filme agora e pronto. Vem. Teve fala aí, né? Quero ver Matheus atuando, hein? Não, eu ia falar, tipo, o que foi o que eu fiz, entendeu? É isso. Mas não. É, melhor segurar. Erick Sodré, vocês já pensaram em voltar com iJob e trazer novas pessoas? Beijo, amo vocês lindos, teuzinho irmão, amo vocês, saudades. Então, agora, atualmente não, porque a gente tá com outros projetos. Mas o iJob, ele tem uma proporção que vai além do projeto presencial, né? O iJob também é o curso que eu lancei. A gente quer vir com outras coisas, mas vai ter o iJob Disney agora com os mesmos participantes do primeiro iJob, que a gente vai todo mundo pra Disney numa viagem com o Meu Sonho Mágico, que é a agência que vai estar com a gente. E a gente vai fazer uma excursão com os fãs. Então, se você quiser ir, você pode ir. Gente, vê se pode um negócio desse. E aí vai ter gravação, vai ter conteúdo, vai ter muita coisa com os fãs, com toda a galerinha do iJob. Legal, legal. Toda a galerinha não, já explica que tem gente que não fez. Verdade, o visto não foi aprovado, gente. Ao visto, ah... Precisa dar um tio da excursão pra monitorar a galera aí, ó. Tô voluntário, hein? Então assim, infelizmente, o Felipão, que grava todos os vídeos com a gente, que gravou todos os vídeos do iJob, a gente queria muito que ele fosse. Não saiu o visto. Estava tudo certo pra ele ir, mas ele não foi aprovado. Não foi aprovado no visto. O Bocardi também não foi aprovado, infelizmente. Entrevista de visto é um puta medo. Eu não fui aprovado também. Nossa, eu tava assim, ó. O Rafa também. Na entrevista, você tem que mostrar pro cara do visto que você não quer ficar nos Estados Unidos. porque eles acham que todo mundo vai morar lá, né? Não, e é muito celebrar com a sua cara, né? O que você faz da vida? Internet. Não tá aprovado. Vai morar aqui. É muito celebrar com a sua cara, não. É difícil. Fizeram uma pergunta muito curiosa aqui, ó. Eles perguntaram aqui se vocês perderam muita amizade depois que começaram a ficar famosos na internet. Como que foi a galera que conhecia vocês antes? Acho que a amizade nunca tive, assim. É. O Ara disse que nunca teve amigos. Eu acho. Sou eu, Matheus, Matheus e eu. Na verdade, a gente não perde. Eu acho que se as pessoas se afastam de você porque você tá seguindo o seu sonho e crescendo na vida com alguma coisa que você quer fazer, elas não são suas amigas, né? Sim. E você nota aquele, tipo, muitas pessoas mudam, né? Aí ficam, nossa, te tratando melhor. Você sabe, né? Sim. Você conhece a pessoa. E também, eu acho que a gente também tem o lado velho também, que a gente gosta mais de ficar em casa. Sabe? É isso. Vou sair só, vamos no cinema, então. Não, e quando eu conheci o Matheus, eu achei que ele era a pessoa mais sociável do mundo. A pessoa mais assim, nossa. Não, eu sou, mas assim. Ah, é menos que ele, é menos que eu. Não, não, eu sou sociável, tipo assim, sei lá, não vou falar que eu quero ir agora lá, não sei em tal lugar, mas assim, se... Ah, conheci vocês aqui agora. Pô, legal, você legal, sou sociável, entendeu? Nesse sentido. Mas eu acho que a bateria dele acaba muito rápido. Modo econômico sempre, né? Tá no laranjinha, ele fica no laranjinha. Tá meio no vermelho. Nem vermelho. Pô, é vermelho. Pô, é vermelho, né? Pô, não. Parece que eu sou. O meu tá laranjinha de vencido, o java vermelho. Não, vou explicar. Ele é super gente boa com todo mundo. Todo mundo sempre fala, pô, Matheus é muito legal. O que eu tô querendo dizer é que acho que por eu tá no meio há muito tempo, eu tenho mais paciência com as pessoas inconvenientes, sabe? Ah, não. Aí eu não vou ter mesmo. Se for inconveniente, eu fico assim, né? Pô... Mas tem muita gente inconveniente? No meio, assim? Sério? Ó, mas ele já deu um suspiro. Tipo, como assim? A gente passa por cada uma, que juro, vira ali um filme de comédia. É muito engraçado. Tipo, gente que chega dando oi com o story já na sua cara. É uma coisa muito pior. Isso aí tá muito light. Isso aí tá muito light. Fala uma situação pior assim. Fala. É preciso dar nomes. A pessoa vai muito saber, né? Não, mas a pessoa. Não, você vai muito saber. Só pra gente aqui, ó. Bom. E aí, mãe? O que você acha? É. Isso. Lúdica. Personagem... É, sabe? Tipo... Tipo, assim, eu tô numa festa. Tipo, oi, tudo bem? Aí eu falo, tudo bem? Tipo, acabei de conhecer a pessoa. É, primeira vez, né? Aí ela vem e fica olhando fixo, assim, pro meu namorado. Hum, calarica! Aí ela pergunta, assim, não, mas vocês são virgens? Hum, do nada. Pessoalmente, assim, do nada, tá? Do nada. Aí, tipo... Foi do oi pra isso. É, e aí começou a perguntar sobre nossa intimidade sexual. Pessoa, tipo, da sua idade ou mais velha que vocês, assim? Mais velha, maior de idade. Influenciadora. É. Youtuber ou tiktok? Ele já tá assim, ó. Não, tô fazendo... Ele já sabe, infiltrou já. Não, eu tô... Pessoa entrevista, pessoas, não. Não, mas é mais de uma, você não vai descobrir nunca. É verdade. Isso acontece muito. Será? Dez anos lidando com gente inconveniente, hein? Ó, eu tô aqui no meu Akinator aqui, mental, eu tô em cinco. Akinator! Eu tô aqui, depois a gente vai... Quem conhece o Akinator? Não, mas no mínimo a gente já ouviu essa pergunta de muita gente. Tipo, não só famoso, né? De público, principalmente. Mas, assim, pessoalmente, eu já ouvi essa pergunta umas três vezes. Isso é muito sem noção. Não. Mas é que, especificamente... E como que vocês disfarçam e respondem na hora? A gente fica, tipo, cara de pastel, né? Fica meio sem saber o que fazer, né? Fica sem graça, fica desconfortável, porque é uma coisa assim... Não, vou pensar o que responder se alguém perguntar isso. Porque, tipo, você nunca vai pensar se alguém... Que alguém vai perguntar isso. Exatamente. A gente chegar na sala e perguntar pra tua irmã, né? É... É... Não, mas é que o... A profundidade desse assunto foi tão pior. É que essa pergunta do virgem, ela foi tão light pra outra coisa que a pessoa perguntou. Teve mais? Nossa Senhora! Ah, eu quero saber... Qual a outra... É... Qual a outra pergunta conseguiu ser mais invasiva que essa? Não, essa já foi a mais invasiva. Agora eu quero... É... Personagem da Disney, vai! Eu não tenho como falar isso de uma forma leve. Vai, o Mickey chegou pro pateta e perguntou o quê? Conta pra gente. Não, Mickey. Ah, mas o seu pipi fica duro com ela? Shhh! Quê? Pera! É mesmo! Meu Deus! Foi a mesma pessoa? Eu não acredito! A mesma pessoa? Eu não acredito! Quem é essa pessoa? Não, 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 não! Só uma última pergunta. A gente conhece essa pessoa? Viva! Tipo, vocês acham que a gente conhece? Não, não precisa saber o nome, mas a gente conhece? Não sei! Pessoalmente, pelo que vocês já viram, assim... Eu só achei que foi engraçado. Se eu conheço, eu quero desconhecer. Não, tipo assim, não tenho nada contra a pessoa. Não tô querendo falar isso por criar inimizade com ninguém. Eu só achei a situação muito engraçada. A segunda pergunta eu não sei. Mais que uma ainda. Não, a segunda eu achei que foi um pouco mais invasiva ainda que a primeira. Chegou nessa! Eu olhei assim pra ele e falei... É, é, gente. É? E vocês são tão fofos e educados que vocês nem dão resposta à altura, né? Pra pessoa travar, né? Dá um soco já na pessoa de resposta, a pessoa... Não, é na minha. Sério. Que a pessoa vê vocês sorrindo e... O que é que sua namorada tá fazendo? Vem aqui, vem! Ah! Namora! 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 Então tava no mesmo evento. Namorada, namorada, namorada. É inconveniente. Era namorada, então ele era... É ele! Para! Nossa! Vai acabar esse programa. Vou perguntar. Pera, não é nem noivo, nem marido, mas namorada. Então com essa bela charada aí... Mais velha. Eu vou deixando meu beijo no coração de vocês. Deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Programas ao vivo, terças e quintas, meio-dia. E agora, assim que a gente desligar essa câmera, ela vai contar pra gente. Eu tô ansioso! Vai! Ah, vai! Gente que cortou o programa. Quem é? Finge aí, finge aí. Quem que é? Quem que é? Acabou, cortou já! Inicial, inicial, letra. Inicial. Não, não. Tá, tá entre A e L. Não, não. Não, não. Tipo, tá de A e L. Não, não. Então é de M a Z. De M a Z. M a Z? M N... M N O... Depois do N é O, né? É? M N O P. Que é... É, puta, tem muita gente, né? Bom, a gente vai revelar lá nas redes sociais. Mentira! Estou pegando o programa, eu fico louco! Tira! Arroba Christian Verlani Figui, arroba Lucas Marcial... todos os presentes de volta que você vai ganhar quando eu falar o nome. Christian, deixa eu te contar uma coisa. Tem um preço! Antes de você encerrar o programa... É, lembra que uma vez, da vez que a gente veio aqui, né? É, você postou no seu canal, um trechinho do podcast. E aí teve um que você colocou o título, mas normal assim. Você colocou que eu contei sobre minha amizade com a Charlie. Lembra? Nossa, acho que eu lembro desse corte Nossa, eu lembrei muito hate por causa disso Por quê? Porque o povo começou a falar que eu tava Querendo dizer que eu tava forçando uma amizade com a Charlie Só que se você assistir Em nenhum momento eu falei que eu era amiga dela, né? E não que você tenha colocado isso na maldade Tipo assim, normal, sabe? Só que aí as pessoas começaram a maliciar muito E levar pra um lado, tipo Essa menina, você acha que ela tá usando a Charlie pra ser famosa? Não sei o que E nem era no canal dela, era no meu E aí, quando eu fui me explicar E eu falei, gente, não quis dizer que eu sou amiga e tal Vocês podem assistir o vídeo Vocês vão ver que eu fiquei muito honrada Eu sou muito fã dela e tudo mais E aí vieram comentar assim Agora ela tá esnobando a amizade dela com a Charlie Agora ela tá esnobando a Charlie Ai, gente, eu não sei o que eles querem É tenso Eu vou ser cancelado se eu perguntar quem é Charlie A amizade de Luara e de Charlie da Amélia Vou? Talvez, talvez um pouco Tá, então eu não vou fazer essa pergunta A Charlie, gente Era Luara essa aqui? Era Luara, ela mudou muito Meu Deus Eu fui inteira, né? Beijo, Charlie Adoro o seu conteúdo Olha lá Outra pessoa Você mudou muito, Luara Que bom Eu fui conferir o recorte aqui Mas você ficou bolada, não? Não, na verdade Você ficou bolada com o corte? Não, imagina Eu senti que ela ficou bolada com o corte Não fiquei Era o Rafa que fazia o meu corte Eu só comentei isso Porque foi muito engraçado na época Que eu falei assim Gente, pelo amor de Deus Não é possível Me pegar pra Cristo até isso, né? E as pessoas às vezes nem veem o recorte Já falam Amizade com o Charlie Que amizade O hater não lê É exatamente isso Ele não lê Não, sempre tem um hater Que vai lá comentar algo Nada a ver, sabe? Ele só quer tá ali Sabe? Te criticando E aí você lê E hoje Essa pessoa não tá sabendo de nada Aí a pessoa vai embaixo e responde Eu não acredito que você me respondeu Eu sou muito fã Acontece muito com ele A pessoa quer a resposta Então ela chama a atenção de forma negativa, né? Aí você responde Nossa Sou muito seu fã Tava falando só pra você ver Esses recortes do Cristo É o famoso Tô até procurando quando eu vim aqui Pra ver o que eu vou Aqui, ó O meu Principalmente no Tictor Eu olhava ele aqui Aí me simila Ela trapaceou na fazenda Lucas Self fala tudo Lucas Self não quer amizade com o Biel Eu olhava assim Aí eu tentava lembrar do Aqui é quase um Lucas Self diz que Jojo Taldinho parece que tem 65 anos Esse corte foi pesado Porque eu falei que ela parece que tem 65 anos Luara expõe influenciadora Que fala do Pipiduro Vai ser assim O título Que título é esse, gente? O que é isso? Vamos começar a CPI aí Quem é a influenciadora que perguntou? Não, não Pare, gente Por favor Eu vou descobrir Gente, não faça isso comigo Eu vou descobrir Olha, eu falei no podcast todo Que eu não quero um holopote Porque eu abro minha boca Esse recorte vai existir Porque você deixou todo mundo curioso Um beijo no coração E eu vou descobrir agora, viu? Eu conto pra vocês depois Tchau Tchau É nóis Valeu Até a terça Tchau 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 Tchau